porte, lazer e juventude da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e de outras drogas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nesta sessão legislativa. Vamos suspender os trabalhos desta reunião por alguns minutos, para que a gente possa fazer alguns acertos para dar início aos trabalhos. Esta reunião se destina à apresentação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social relativa ao segundo quadrimestre de 2019. A presidência registra e agradece a presença da convidada Elisabeth Juca de Melo, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Registro a presença também das lideranças Janaína Reis Nascimento, subsecretária da Subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. José Francisco Filho, subsecretário da Subsecretaria de Esporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Fabiana Alessandra Rodrigues Oliveira, subsecretária de Política sobre Drogas, secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Rafael Vasconcelos Amaral Rodrigues, subsecretário de Trabalho e Emprego, também da CEDESI. Alvimar José Tito, presidente da Fundação Educacional Caio Martins, a FUCAM. A presidência comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pela senhora Elisabeth Juca, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa 2.705-2019, na seguinte ordem, presidente da reunião, presidente da comissão de participantes por ordem de inscrição, membro das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa na Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação dos deputados e deputadas está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação no prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até cinco minutos para respondê-lo. Após resposta da autoridade estadual, a deputada ou o deputado que a interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições das comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Dando prosseguimento, passo a palavra à senhora Elisabeth Juca de Mello, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que disporá de até 30 minutos, prorrogável por mais 15 minutos para suas considerações. Com a palavra à secretária Elisabeth Juca. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Aqui compõe a mesa. Qual o cumprimento na pessoa do deputado Celinho do Sintrocel. É uma grande oportunidade estar aqui hoje de apresentar o que a gente vem fazendo. Nós temos certeza que a Assembleia Fiscaliza foi uma iniciativa muito importante para nós do Executivo e tem nos ajudado e contribuído muito. Esse espaço de diálogo é muito importante para nós. Então, a minha intenção hoje é fazer um relatório, mais ou menos, para vocês, que ele vai contar do que foi realizado na C10 nos últimos nove meses e detalhar a continuidade dessas ações prioritárias. Qual foi a nossa atuação nos nossos primeiros nove meses de governo? Primeiramente, nós fizemos um... Como nós somos hoje, a C10 compõe nove políticas. Nós tivemos que fazer um diagnóstico de todos os órgãos que iam incorporar a C10, identificando os principais desafios da Secretaria, que nós íamos compor a fusão. Depois, nós também não podíamos evitar o interrompimento dos serviços e o serviço, dar continuidade ao serviço e reduzir o passivo junto aos municípios. Nós tínhamos também a fusão dos órgãos, que é reunir pessoas, processos, documentos e informações. E agora nós estamos... Já elaboramos uma estratégia futura, que fomos definindo missão, visão, valores, objetivos e estratégia para o período 2019-2022, que deve já estar aqui com vocês, através do PPAG. Vamos falar um pouco da continuidade das ações. No último quadrimestre que eu estive aqui, eu falei que a nossa grande estratégia, que nós temos como objetivo, é reduzir a vulnerabilidade, incentivando a jornada para a autonomia. Então, a nossa estratégia é trabalhar as diversas vulnerabilidades sociais para que indivíduos e famílias tenham autonomia. Então, ali estão as diversas vulnerabilidades e o que nós queremos como autonomia. Com isso, nós desenvolvemos um projeto que hoje nós estamos chamando Trajetória para Autonomia, que ele deve ser lançado, e esse projeto buscará, esse programa, criar articulações organizacionais de órgãos internos ao governo, estabelecer parcerias estratégicas externas e captar recursos através de fundos de financiamento e emendas parlamentares para subsidiar ações de geração de renda, esporte, lazer, assistência social, segurança alimentar e nutricional, habitação social, direitos humanos e política de preenfecção e cuidado sobre drogas. Nós tivemos uma metodologia que foi a partir do IDH, nós partimos do IDH mais baixo, com isso nós vimos 73 municípios e minas de IDH baixo. A partir disso, depois dos IDHs, nós estratificamos, identificamos os grandes desafios através do Índice Mineiro de Vulnerabilidade. Agora nós estamos formulando as estratégias customizadas de superação de vulnerabilidade, é esse momento que nós estamos agora. E nós, a partir disso, vai ser gerado um plano de desenvolvimento customizado por municípios e aí nós vamos pactuá-los junto aos municípios e os órgãos estaduais envolvidos. Aí nós vamos para a implementação das ações pactuadas e vamos monitorar a avaliação de resultados e melhoria constante nesse programa. Os IDHs mais baixos do estado de Minas Gerais, eles estão ali em laranja, que é praticamente Mucurí, Jequitinhonha e depois alguns pontos isolados. E é nesses laranjas onde tem IDH baixo que nós estamos trabalhando. Isso são 73 municípios mineiros. Com isso, nós tivemos que fazer a diretoria regional, que é o nosso olhar no território, ele tem um papel muito importante. Então, nós hoje vimos que, de cinco diretorias regionais, 74% deles, dos IDHs mais baixos, estão nas regionais de Teófilo Otone, Montes Claros, Diamantina, Salinas e Almenara. Nós resolvemos fazer um piloto na regional de Teófilo Otone, onde tem 30 municípios e 16 são com IDH baixo. Então, hoje, nós estamos trabalhando na regional de Teófilo Otone. No ano que vem, nós vamos trabalhar na regional de Teófilo Otone, Salinas. No 2021 e 2021, nós vamos continuar Teófilo Otone, Salinas, Diamantina e Montes Claros. E, em 2022 a 2023, nós vamos trabalhar com as regionais Teófilo Otone, Salinas, Diamantina, Montes Claros, Almenara, Governador Valadares, Muriaé, Araçuaí, Timóteo, Curvelo, a região metropolitana e a de São João del Rey, completando 73 municípios de menor IDH de ministro. As etapas de implementação, elas estão neste mapa. A primeira etapa, ela está em azul, a segunda etapa, ela está em vermelho, a terceira etapa, em amarelo e a quarta etapa, ela está em verde. Isso é só para dar uma visualização do mapa do slide anterior. A primeira etapa é a diretoria de Teófilo Otone, em qual envolve esses 16 municípios. Hoje, nós já estivemos no território e já conversamos com os 16 municípios, nós já conversamos com ele e já realizamos um trabalho que se chama Mapa Falado na região. E nós estamos já agora, através desse mapa falado, desenvolvendo os planos locais. Então, essa trajetória, ela tem a elaboração de ações customizadas, um acordo intragovernamental, um termo de cooperação multissetoriais, então, um acordo governamental entre os órgãos estaduais e o termo de cooperação multissetorial, os órgãos estaduais, parceiros privados e municípios. Esse diagnóstico local, nós já visitamos 16 municípios agora em outubro e fizemos 16 mapas falados. E essa é uma foto da visita lá no território do mapa falado. E esse mapa falado tem o objetivo de subsidiar a implementação das estratégias customizadas de superação de vulnerabilidades sociais. O que nós fizemos no esporte? Nós fizemos os Jogos Escolais de Minas Gerais, onde foram 683 municípios atendidos, com 1.987 escolas participantes e 40.673 estudantes participantes. Hoje, nós temos 350 estudantes atletas representando, que vão representar Minas Gerais nas etapas nacionais. Nos Jogos Escolais da Juventude, ele vai ser em Blumenau e vão 267 atletas. Nas Paras Olimpíadas Escolares, vai ser em São Paulo e vão 83 atletas escolares. A Copa América de Futebol foi uma questão que nós tivemos aí, a Copa América em Belo Horizonte. Foram realizados cinco jogos, dentre eles a semifinal Brasil-Argentina, e foram disponibilizados para nós 800 ingressos para nós contemplarmos ações sociais, onde foram crianças e idosos assistirem a esses jogos. No ICMS Esportivo, nós já repassamos, até agora, de janeiro a agosto, 6,4 milhões em 374 municípios beneficiados. 404 municípios com conselhos ativos e programas comprovados. Nós tivemos um aumento de 8,2 em relação ao ano anterior desses municípios. 10.602 programas e projetos esportivos analisados, com um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior. E, no dia 24 de setembro, a gente publicou o relatório definindo o ano base de 2018, que vai embasar o repasse para 2020. A geração esporte, nós estamos hoje com 24 municípios atendidos, com 2.400 educandos a serem beneficiados e 40 profissionais capacitados. O objetivo desse programa é a oferta e prática esportiva para criança e adolescente. E, como nós estamos desenvolvendo esse projeto piloto na regional de Teoflotone, serão priorizados alguns municípios da regional de Teoflotone. O edital de seleção dos municípios está sendo publicado agora, em outubro de 2019. O esporte amador. Nós temos o DIMI, que nós estamos em busca de parceria para realizar a competição. A CEMIG ficou de nos dar essa resposta, agora, no início de novembro. Por meio de ações da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o ICMS esportivo, a CEDES também tem fomentado o esporte amador no estado de Minas Gerais. A nossa grande preocupação hoje é resolver a questão do DIMI. Nós estamos em conversas constantes com a CEMIG, e a CEMIG pediu agora, no início de novembro, para nos dar a resposta do patrocínio. A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, nós temos editais de seleção publicados no dia 24 de setembro de 2019. Até agora, a gente já captou 14.124.763, com 134 projetos executados e 73 mil pessoas, mais ou menos, beneficiadas. Hoje, nós temos uma capacidade de 18 milhões a ser captados autorizados, nós só conseguimos captar, até agora, 14. Mas, nesse novo edital, publicado em 24 de setembro, o edital 01 é o fomento ao esporte, o 02 é um voltado para esporte com pessoas com deficiência, o 03 é voltado para a população idosa nos municípios da regional de Teófilo Otone, e o 04 são oficinas de qualificação presenciais em temáticas esportivas. Então, esses editais de 24 de setembro, eles têm quatro vertentes. E essa lei de incentivo ao esporte, nós estamos fazendo uma análise. Até dezembro, nós estamos disponibilizando uma consulta pública sobre a resolução de execução e prestação de contas de projetos esportivos. O que nós queremos com isso? Fazer essa consulta pública para facilitar a aplicação e execução desses projetos, inclusive na prestação de contas. Essa conclusão do relatório com análise sobre a execução da lei de incentivo vai fazer melhorar a execução da lei de incentivo ao esporte. A disponibilização de qualificação à distância sobre a lei de incentivo na plataforma do observatório. Nós estamos disponibilizando também capacitações para as pessoas facilitarem a aderirem à lei de incentivo ao esporte. O Bolsa Atleta, nós tivemos muito orgulho, uma medalha nos Jogos Panamericanos de Lima, foi uma atleta Hayane, do Taekwondo. Ela teve uma medalha de bronze. 23 atletas nossos, o Bolsa Atleta, participaram dos Jogos Panamericanos de Lima com medalhas bronze, prata e ouro. E 88 novas bolsas de atleta e técnico paralímpicas serão disponibilizadas em 2019. Em 2019, nós estamos favorecendo os para-atletas. Para-atletas. O processo de Bolsa Atletas e técnico das modalidades convencionais e sai em andamento e o edital será publicado em breve. Os Jogos de Povos Indígenas foi a apresentação de uma proposta dos jogos em formato adaptado a uma disponibilidade orçamentária de 200 mil. Nós só temos a metade hoje do recurso que estava previsto. E, com isso, por deliberação do Conselho dos Povos Indígenas, ficou suspensa até a gente recompor este valor. Porque eles acham que não dá para reduzir os jogos com 200 mil reais. A qualidade do material esportivo é uma coisa que nós estamos preocupando muito. Isso foi colocado na Assembleia Fiscaliza anterior. Nós fizemos pesquisas com outros estados e municípios e os retados estão sendo analisados pela área técnica da secretaria. Como melhorar, em termos de referência de compra, a qualidade. E também estamos conversando com a assessoria jurídica nossa se também há a possibilidade de a gente fazer, repassar direto aos municípios o valor do material esportivo. Novo edital está sendo elaborado para 2020, já com a justa garantia de qualidade do produto. Na pasta de trabalho e emprego, nós temos o CINE, de atendimento ao trabalhador, de janeiro a agosto. Nós atendemos nos CINES. 1.318.223.000 pessoas com 56 vagas de trabalho oferecidas, 23.726 colocações no mercado de trabalho e 398.696 requerimentos de segundo desemprego. Gostaria de fazer um destaque. 1.318.000 atendimentos, isso não significa que eles vão ou só seguro-desemprego ou vagas oferecidas. Eles vão, às vezes, uma pessoa, uma pessoa representa mais de um atendimento, porque eles vão lá pedir seguro-desemprego, também vão ver várias vagas que são oferecidas. Então, isso, cada tema é um atendimento. O dia D de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós mobilizamos 20 municípios durante o mês de setembro. Houve uma participação de mais de 200 empresas no dia D do empregador. E a abertura de mais de 600 vagas exclusivas a portadores com deficiência para o dia D, que somaram a mais 2.450 vagas já oferecidas anteriormente. Então, só o dia D que teve uma abertura de mais de 600 vagas. Nós ainda não temos dessas vagas oferecidas quantos foram encaminhados para o mercado de trabalho e absorvidas, porque nós estamos acabando de fazer essa avaliação. A criação do Fundo Estadual do Trabalho, esse projeto de lei 1009, barra 2019, já está em tramitação nessa casa. Os benefícios para nós é a desburocratização e retomada dos recebentes dos recursos via Ministério da Economia, a possibilidade de reestruturação da rede de atendimento do CINE e apoio aos municípios na instituição de seus próprios fundos e conselhos de trabalho, porque agora o Ministério da Economia só vai, na questão do trabalho, só vai transferir recursos para os estados e para os municípios fundo a fundo. No programa de Economia Solidária, nós realizamos nove feiras de Economia Solidária na cidade administrativa, teve a participação da Feira Internacional de Cooperativismo em Santa Maria e a retomada das doações de equipamentos para empreendedores na Economia Solidária. A revisão do Plano Estadual de Economia Solidária é um recurso proveniente de emendas de participação popular, a previsão de 15 feiras regionais e uma feira estadual ao longo do ano de 2020 e nós estamos aproveitando para fazer a revisão do Plano Estadual de Economia Solidária num evento nessas feiras. Então, nós vamos ter um espaço nessas feiras de discussão do Plano Estadual de Economia Solidária e depois uma plenária maior na feira estadual. O programa Rede de Desenvolvimento Educacional de Desenvolvimento de Educação Profissional. O que nós estamos fazendo? A gente está tendo uma oferta direcionada de cursos com base em evidências da necessidade de mão de obra. Então, nós estamos unindo a oferta de mão de obra à demanda de mercado. Os cursos com maior potencial de empregabilidade consideram as características regionais e particularidades de cada público específico. O modelo foi validado pelo Ministério da Educação e da Economia. O objetivo de aumentar a efetividade dos cursos de educação profissional a serem ofertados em 2020. Isso tem muito a ver com o programa que o governo federal lançou essa semana que chama Novos Caminhos e que eles usaram como base apesar de não terem sido falado a nossa proposta. Eles vieram discutir o nosso piloto que nós estamos desenvolvendo e inclusive eles estão utilizando a nossa metodologia. E uma parceria com o Sistema S na realização do Programa de Competências Profissionais e Sociais. Os resultados da Ultramig hoje nós estamos lá com 2.847 alunos atendidos 847 alunos em cursos técnicos de nível médio com 2.000 alunos em curso de formação inicial e continuada do FIC e para o ano de 2020 nós temos uma perspectiva de também ter mais 2.347 alunos. Na área de assistência social o piso mineiro o piso mineiro hoje nós já repassamos para os 853 municípios 15.503.031 referente às parcelas de janeiro a agosto isso representa 44% só do devido nós sabemos que nossa meta é pagar o piso mineiro integralmente estamos estudando esforço junto com a Secretaria da Fazenda para a liberação do restante mas hoje como vocês sabem ontem aconteceu nós estamos entrando num processo de recuperação fiscal que precisamos melhorar nossas finanças para a gente começar a pagar integralmente mas essa é a meta número zero da Secretaria o programa casalar o pagamento das parcelas tem um dia até setembro foram transferidos 6.248.000 para a manutenção de 45 unidades de acolhimento não governamentais formalizadas em 29 parceiros nós também temos apoio técnico capacitação aos trabalhadores do SUAS hoje nós já tivemos 1.394 participantes em ações de apoio técnico 292 participantes em capacitações e treinamento e 155 participantes em curso do EAD no Acessuas Trabalho as ações de apoio técnico e capacitações contaram com participantes de 456 municípios a nossa intenção é chegar nos 853 o programa Rede Cuidar a segunda rodada do programa em 2019 hoje nós vamos ter um aporte para essa segunda rodada de 11.250.000 da Loteria Mineira os termos e critérios da nova rodada serão convencionados nas instâncias de controle e pactuação no CEAS e na CIB agora na semana que vem em outubro para nós lançarmos até final de outubro o chamamento público para a Rede Cuidado o programa Descubra Aprendizagem Empreendedorismo e Empregabilidade é uma parceria da CEDESE com o Judiciário com o Ministério Público e o Sistema S o que é isso? ele amplia a oportunidade de inclusão de adolescentes e jovens em condições de vulnerabilidade em programas de aprendizagem curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional especialmente para jovens e adolescentes em cumprimento ou egressos de medidas socioeducativas em situação de acolhimento institucional em situação de exploração de trabalho infantil esse é um programa que nós assinamos agora e nós estamos colocando muitas experiências que ele vai dar muito certo o plano estadual de assistência social ele já foi elaborado em 2019 encaminhado ao conselho estadual de assistência social e o plano será deliberado em outubro na plenária de outubro as conferências regionais elas já estão acontecendo ali não está dando para vocês enxergarem e elas já estão acontecendo elas vão ser 11 vão ser realizadas em 11 municípios sede e a conferência estacional será realizada no município de Belo Horizonte no mês de novembro final de novembro então essas reuniões estão sendo nas regionais de Curvelo em Diamantina na sede de Curvelo no dia 3 do 10 ao Menar Araçuaí e Teoflotone vai ser em Araçuaí no dia 8 do 10 Divinópolis e Passos vai ser em Divinópolis no dia 10 do 10 Poços de Caldas e Varginha a conferência vai ser em Varginha no dia 10 do 10 hoje Juiz de Fora e Muriaé vai ser em Juiz de Fora no dia 15 do 10 Governador Valadares vai ser em Governador Valadares no dia 16 do 10 Montes Claros e Salinas vai ser em Montes Claros no dia 17 do 10 Paracatu e Patos de Minas vai ser em Paracatu no dia 22 do 10 a Metropolitana e São João del Rey vai ser em Belo Horizonte no dia 23 do 10 a de Timóteo vai ser em Coronel Fabriciano em 23 do 10 e Tuiutaba Uberaba e Uberlândia vai ser em Uberaba no dia 29 do 10 depois de todas essas conferências nós vamos acontecer compilar todas as demandas dessas conferências e aí no final no início de dezembro que vai acontecer a estadual em Belo Horizonte o plano estadual de regionalização do serviço de proteção social hoje nós temos cinco CREAs regionais em funcionamento modelo UIN e o cofinanciamento de quatro CREAs municipais modelo 2 hoje nós estamos numa negociação avançada com a Fundação Renova para os três CREAs regionais da Calha do Rio Doce essa negociação não está fácil mas agora parece que ela está caminhando para uma solução o protocolo de ação de atuação em contextos de emergência e calamidade é um protocolo que vai balizar os cadernos de orientações sobre a atuação sócio-assistencial em contextos de emergência e calamidade pública ele quer que ele vai conter atuação sócio-assistencial em contextos de emergência e calamidade pública competências e limites de atuação da política de assistência social temporalidade de atuação entre preventivo imediato e pós-desastre ações de proteção integral aos atingidos e ações intersetoriais de políticas públicas na pauta de direitos humanos a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é a implementação do CIMA que é um sistema é um sistema integrado de monitoramento e avaliação de direitos humanos e ele tem como objetivo regionalizar e interiorizar o suporte às políticas de direitos humanos nós estamos fazendo um piloto na rede de miléres então como nós estamos fazendo esse piloto o centro de referência Isoleta Neves ele já está implementado esse CIMA nós também estamos reuniões de pactuação com o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência dos municípios para a implementação desse sistema e uma reunião de articulação com equipamentos de direitos humanos da prefeitura de Belo Horizonte nós também estamos pactuando com a regional de Teflotônico e todos os órgãos setoriais daquela região com também a promoção de direitos humanos através de uma plataforma web também temos a nossa escola de direitos humanos que nós hoje em 2019 atendemos já 325 municípios com 3.584 pessoas atendidas na formação nós ofertamos esse neste ano até agora cursos sobre direitos étnicos que foram 899 pessoas participantes direitos das mulheres 816 pessoas participantes direitos dos cidadãos em situação de rua 741 direitos de pessoas LGBT identidade 571 e pessoas idosas 555 nós também fizemos capacitações que não foram online foram presenciais tivemos 18 capacitações realizadas com 1837 pessoas entendidas que são gestores técnicos de sociedade civil que atuam nas políticas públicas de direitos humanos até o final de 2019 estão previstas mais 6 novas capacitações quais foram essas temáticas pessoa com deficiência foram 9 municípios com 32 pessoas capacitadas criança e adolescente 236 municípios com 801 pessoas capacitadas igualdade racial e povos e comunidades tradicionais 2 municípios 187 pessoas capacitadas pessoa idosa foram 26 municípios 294 pessoas capacitadas população de rua 10 municípios 115 pessoas capacitadas mulheres 39 municípios 248 pessoas capacitadas e juventude 126 municípios e 360 pessoas capacitadas mesa de diálogos e negociação permanente nós retomamos as nossas reuniões no dia 27 25 do 7 e já tivemos reuniões no dia 25 do 7 7 do 8 30 do 8 e 20 do 9 na reunião do dia 25 do 7 nós tratamos da ocupação de Vila Nova no dia 7 do 8 foi tratada da comunidade quilambola Lapinha no dia 30 do 8 fizemos a comunidade cabeceira do Piabanha no dia 20 do 9 a ocupação recanto das águas da fazenda Norte América eu gostaria de destacar que essa última reunião do dia 20 do 9 nós atuamos em três dias para questões de integridade física das pessoas apoiar essa garantia isso nos chegou numa até segunda noite na sexta-feira nós já fizemos a reunião para garantir essa integridade física das pessoas que estavam fazendo parte dessa ocupação o que nós fizemos dessas reuniões quais foram os encaminhamentos houve muito solicitação de pedido de solicitação de informações de outros órgãos para fundamentar os processos então nós mandamos essas informações que estavam paradas para diversos órgãos estaduais para o MP e para a Defensoria Pública e também envio de documentos para também compor os processos quantas as unidades interligadas de registro civil nós temos hoje já essas unidades implantadas em 44 municípios que sendo 64 unidades interligadas os municípios em processo de implantação são cinco e um total de certisões emitidas até setembro de 229.108 o programa PPK hoje nós estamos com 31 crianças atendidas crianças e adolescentes atendidos pelo PPK 21 do Provita e 68 pelos defensores programa de proteção aos defensores em direitos humanos suporte técnico em direitos humanos hoje nós receberam 24 receberam visita técnica 75 municípios receberam apoio técnico e políticas de direitos humanos e 490 municípios receberam apoio técnico sobre conferência da criança e adolescente e 350 municípios receberam apoio técnico sobre a conferência da pessoa idosa a política sobre as mulheres o conselho da mulher está em processo eleitoral em aberto o comitê da transversalidade para a igualdade retomou suas atividades e concentramos no monitoramento da implementação das ações do plano decenal de políticas para mulheres o grupo intersetorial sobre violência contra mulheres se reúne mensalmente está focado na qualificação da rede de atendimento a mulher em situação de violência e as políticas para as mulheres contam 14 servidores na coordenadoria da mulher mais 142 servidores na pauta de direitos humanos da C10 atuando indiretamente na política as políticas para mulheres o plano decenal de políticas para as mulheres monitorado pelo comitê de transversalidade para a igualdade resultado que será apresentado ao conselho estadual em novembro de 2019 qual vai ser a atuação desse monitoramento a qualificação da rede de atendimento capacitação de gestores tais como polícia civil e militar articulações da rede para a reavaliação do fluxo de atendimento ações para a autonomia econômica de mulheres e geração de renda 39 municípios atendidos por capacitação direta até setembro 248 pessoas capacitadas até setembro e uma videoconferência com centros de referência da mulher em funcionamento no estado uma qualificação da rede de atendimento a mulher em situação de violência mas todos esses dados serão mais detalhados apresentados ao conselho estadual em novembro o centro risoleta neves hoje nós estamos numa média de 50 mulheres em atendimento nós fizemos uma capacitação para profissionais junto à rede de atendimento a mulher e a rede de enfrentamento a violência contra mulheres nos meses de junho e julho a capacitação acerca do registro e tratativos de violações com direitos e monitoramento de casos e início da implementação do CIMA Mulher em setembro de 2019 hoje também estamos colocando mais uma psicóloga agora em novembro no CERNA porque hoje nós temos lá uma fila de espera de 21 mulheres então nós estamos deslocando uma pessoa do administrativo que é psicóloga para o CERNA para acabar com essa fila de espera o ônibus Lilás atividades do ônibus Lilás a perspectiva é reativar o ônibus Lilás em 2020 em três comunidades é uma integração com a rede local nós vamos ter uma oportunidade de formação breve para as mulheres nesse ônibus e espaço de escuta e captação de demandas das mulheres nós ainda não conseguimos esse ano início de final de 2019 colocar esse ônibus para funcionar porque nós estamos licitando o conserto desse ônibus sem dinheiro né o programa pro equidade de gênero e raça em Minas o programa está em fase de estudo para a CDS a coordenadoria estadual de políticas e promoção da igualdade racial e coordenadoria de políticas para mulheres estão avaliando as ações já desenvolvidas juntas empresas e instituições no âmbito do programa para retornar o diálogo com os parceiros em 2020 os centros de referências atualmente são quatro centros de referências de funcionamento ao Fenas Juiz de Fora Montes Claros e Teófilo Ottoni nós estamos fazendo um aditando os termos de compromisso deles por mais seis meses que vão até no máximo junho de 2020 com isso nós já estamos trabalhando algumas alternativas de continuidade de financiamento desses centros mas a expectativa era de acabar agora nós conseguimos um aditamento por mais seis meses os planos estaduais plano estadual de igualdade racial nós já temos a redução a redação inicial com os conselhos de direito e será discutida na plenária de outubro o plano estadual de juventude nós decidimos usar a metodologia da gerência de projetos institucionais desta casa e foi retomado o fórum em primeiro do 10 para a gente continuar essa discussão do plano estadual de juventude o plano estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais nós estamos organizando uma próxima reunião do conselho e realmente estamos com um problema de financiamento das diárias e o plano estadual de enfrentamento da pobreza eu vou falar aqui à frente a estratégia no nosso plano de enfrentamento da pobreza nós fizemos uma avaliação com as seguintes questões nós vimos que a estratégia estava sendo setorizada com pouca articulação de outros atores governamentais um grande número de ações implementadas de forma dispersa um planejamento tardio do monitoramento e ausência de informações prévias que permitissem o acompanhamento local do desenvolvimento das ações e uma impossibilidade de avaliação do programa ressaltando que diante dessas questões acima o programa está sendo reformulado e no PPAG ele está no programa trajetória para a autonomia ele faz parte do programa trajetória para a autonomia a população LGBT nós estamos implementando o sistema integral de monitoramento e avaliação de direitos humanos cima na pauta população LGBT que será uma ferramenta para registro e monitoramento da tratativa dos casos de violência e integração da rede de proteção e promoção de direitos nós estamos apresentando também o índice de monitoramento de casos de violência previsto para 2021 nós estamos desenvolvendo e a capacitação de profissionais de segurança pública para qualificar o atendimento de violações de direitos previsto no plano de trabalho da comissão estadual de política de enfrentamento às fobias relativas à orientação sexual e à identidade de gênero nós já estamos em tratativas com a SEJUSP para fazer essa capacitação e à Casa de Direitos Humanos os conselhos de políticas vinculadas à CDS permanecem na Casa de Direitos Humanos e os recursos para manutenção são os previstos na proposta da lei orçamentar de 2020 e de 2019 também já está previsto então a Casa de Direitos Humanos continua como ela sempre foi política sobre drogas ações de prevenção ao uso e abuso de álcool tabaco e outras drogas nós fizemos 52 ações realizadas no CRIAD que é o novo centro de referência a álcool e drogas às famílias usuários e público em geral com 1.484 pessoas beneficiadas nós fizemos atendimento aos usuários dependentes de álcool tabaco e outras drogas através de projetos de prevenção que são 32 mil atendimentos realizados os projetos de acolhimento com 15 mil e os projetos de reinsensão social e produtivas o novo edital de chamamento público em andamento com previsão de mais 30 mil atendimentos nas três modalidades esse novo edital é um plus além dos que nós já estamos fazendo hoje benefícios do registro cadastral de organizações da sociedade civil e atenção ao tabaco e outras drogas as organizações sociais da sociedade civil que trabalham com essa temática elas passam pelo recade onde a gente emite 135 atestados de registro entregues porque eles tem um benefício de 25% de desconto na conta de água da Copasa pagamentos dos termos de parceria nós só pagamos integralmente a competência março e abril em torno de 1 milhão 870 o valor integral pago referência da competência mais junho de 684 mas a partir de junho eu tenho alguns termos de cooperação que estão vencendo então com isso nós estamos aditivando e pagando esses termos de parceria a segurança alimentar a conferência estadual de segurança alimentar e nutricional nós já realizamos 17 conferências regionais de agosto a novembro nós temos uma agenda da sétima conferência estadual que vão ser realizadas no dia 3 2 e 3 de dezembro aqui em Belo Horizonte e o plano estadual de segurança alimentar vai ser elaborado a partir do que for definido na conferência estadual no primeiro semestre de 2020 habitação habitação de interesse social nós estamos realizando diagnósticos nos municípios da regional de Teoflotone alvo do programa trajetório da autonomia nós também estamos participando de seminários nacional e internacional voltados a temática da habitação porque essa grande temática habitação está sendo discutida a nível nacional e ainda não tem uma definição do como será a política federal e nós estamos hoje revisando o plano estadual de habitação que vai ficar pronto em dezembro integração de programas o projeto trampos é um projeto que foi interrompido por ausência de recursos financeiros no ano de 2018 nós hoje tivemos um resto a pagar de 2017 e 2018 que foram efetivados agora em agosto de 2019 e agora não vislumbrando até o momento fonte de recursos que viabilizem a continuidade desse projeto o observatório de desenvolvimento social é inserido como unidade formal na CEDES na proposta de decreto de competência e possui uma equipe de três funcionários cujas atividades já estão em andamento qual que é a primeira atividade um índice mineiro de vulnerabilidade que já está construído e será utilizado para o levantamento das famílias multidimensionalmente vulneráveis no escopo do programa targetório para autonomia os resultados agregados serão futuramente disponibilizados para o público externo em uma plataforma virtual o qual eu previ acho que em dezembro ela já está disponível ao público externo elaboração de parte da metodologia do diagnóstico do programa trajetória está utilizando essa coleta de dados primários através da técnica de mapa falado nessa região de Teófilo Otônio apoio técnico às demais unidades da secretaria e criação e disponibilização de informações estudos e métodos de processamento de dados eu gostaria de agradecer essa apresentação e estou disponível para responder a todas as perguntas muito obrigada desculpe a rapidez porque eu tinha um tempo fixo e eu fiquei com medo de não dar mas eu acho que cai tudo agradeço é muita informação agradeço a secretária Elizabeth neste momento a presidência passará as palavras aos deputados inscritos que disporão até três minutos para suas interpelações após cada interpelação a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-lo e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de até dois minutos passo a palavra ao deputado Zé Guilherme bom dia presidente é lindo citrocel na pessoa que cumprimenta todos os parlamentares presentes bom dia secretária Elizabeth seja muito bem-vinda secretária eu vou me focar a minha comissão de esporte lazer e juventude no aspecto da juventude a secretária tocou ali no plano da juventude e esta casa trouxe para si a responsabilidade da retomada do fórum da juventude já fizemos uma reunião no dia 1º de outubro e o nosso intuito é finalizar esse plano e trazer de concreto um encaminhamento para a juventude na área do esporte secretário eu queria primeiro dizer o seguinte a sua secretaria era abrange diversas áreas do estado de Minas Gerais e eu não sei nem como você consegue tocar é muita coisa sobre a sua responsabilidade você é uma pessoa capaz uma pessoa dedicada e focada no trabalho mas sinceramente é coisa demais para que você tome ciência e toque especialmente na área do esporte você tem um subsecretário que é um homem oriundo do esporte que é o Pelé do vôlei amante do esporte vivenciou o esporte a vida inteira dele entende e acredito Pelé que você sofra muito com o que está acontecendo na sua subsecretaria porque não há margem para você fazer nada absolutamente nada secretária eu queria deixar aqui bem claro que na explanação sobre o esporte foi feito vários tópicos eu vou ser sim bem para dizer o seguinte o esporte de Minas Gerais ele está relegado a morrer a morrer do jeito que está aí e do jeito das ações propostas nós não vamos ter esporte Minas Gerais a minha preocupação é muito grande inclusive agora eu começo a fazer incursões pelo interior do estado de Minas Gerais para ir lá na ponta ouvir a realidade que está a realidade e fazer um amplo relatório para entregar em suas mãos para a gente diagnosticar a realidade do esporte Minas porque o que tem chegado para a comissão é um cenário terrível eu sei que você tem ciência e sei das suas dificuldades vários itens as academias ao ar livre material é um todo é um todo então secretária eu queria deixar aqui dizendo o seguinte nós temos que rever essa posição do esporte de Minas Gerais e vou ser parceiro nesse problema vou tentar diagnosticar a nossa comissão está indo para o interior nós vamos tentar identificar e até te apresentar algumas propostas não é só cobrança não não é só apontar o dedo não sei imensamente da dificuldade que você está tendo acho que não deveria estar lá com você o esporte mas a responsabilidade não é sua todas as vezes que te procurei você foi receptiva mas sempre tem um impedimento e aí o que vem de concreto nada é realizado então de concreto nada tem sido realizado e nós temos que mudar essa realidade então estou aqui dizendo mais como um desabafo dizer para você sei das dificuldades sei da sua capacidade sei do seu trabalho mas é preciso inverter e aqui somos um compromisso de ser parceiro seu de identificar diagnosticar e juntos vamos procurar uma solução porque do jeito que está meu caro amigo Pelé o esporte Minas Gerais irá morrer deputado eu acho que nós eu aceito a ajuda porque eu acho que política pública é construída por todos eu sou uma pessoa de escutar todo mundo e eu acho que todo mundo então e toda ajuda é bem-vinda e nós estamos utilizando o Fórum da Juventude exatamente para construir esse plano então somos parceiros nesse processo e toda ajuda é bem-vinda nós temos um limitador financeiro muito grande nós estamos buscando formas alternativas de recursos mas o senhor sabe que não é fácil academias ao ar livre nós estamos começando a entregar com emendas parlamentares mas a nossa pasta tem muito pouco recurso o Estado todo está com problema financeiro então isso impacta diretamente nós estamos tentando ver unir forças para melhorar esse problema então todas as propostas e as ajudas são bem-vindas muito obrigada pela disponibilidade de nos ajudar retorno a palavra ao deputado Zé Guilherme para as suas considerações muito obrigado secretária e dizer isso mesmo sei realmente das dificuldades do Estado nós temos que enfrentar de frente o problema mas só deixando bem claro nós temos que mudar esse cenário do esporte em Minas Gerais vamos tentar alternativas mas do jeito que está nós não podemos concordar que ele continue muito obrigado conto conto com você conto com você com a sua capacidade com a sua força de trabalho mas é a realidade nós temos que mudar muito obrigado muito bom dia Obrigado obrigado deputado Zé Guilherme quero aqui justificar a ausência do deputado Betão que se encontra de atestado médico e por esse motivo não teve condições de comparecer a esta reunião do Assembleia Fiscaliza quero também cumprimentar e saudar aqui as intérpretes que estão aqui a Esterte Búrcio Rosa da Cruz e a Bruna Michele Pereira que faz aí essas traduções para nós no mundo de livros quero registrar também a presença de Janaína Reis Nascimento subsecretária da Secretaria Estadual de Desenvolvimento José Francisco Fides subsecretário também da CEDES Henrique Oliveira Cavalho superintendente de integração também da CEDES Fabiana Alessandra Rodrigues subsecretária de Política sobre Drogas também da CEDES Rafael Vasconcelos Amaral Rodrigues subsecretário de Trabalho e Emprego da CEDES Marcelo Torres de Paula assessor de comunicação da CEDES Frederico de Oliveira Mota Pessoa superintendente de esporte e rendimento participação também da CEDES Vinícius Amaral Mendonça assessor de planejamento da Secretaria de Estado de Junto Esporte e Juventude Tiago Souza Santana superintendente fomento incentivo de esporte Tatiana Aparecida Gomes assessora estratégica da CEDES e Alvimar José Tito presidente da Fundação Educacional Caio Martins quero agora convidar para fazê-los da palavra a deputada delegada Sheila Bom dia a todos na pessoa do nosso presidente aqui o Celinho cumprimentar a todos os deputados presentes cumprimentar a todas as autoridades aqui também presentes na pessoa da nossa secretária Beth Chucá agradecer pela sua presença e disponibilidade aqui na Assembleia Legislativa dizer que eu conheço profundamente o trabalho da secretária porque sou de juiz de fora e ela também e uma mulher de fibra diferenciada inteligente trabalhadora cumpridora dos seus deveres então assim é parabéns e parabéns ao governo de Minas Gerais pela escolha do nome de uma secretária para ocupar uma pasta tão importante que é a questão da assistência social eu como presidente da comissão de prevenção ao combate ao uso de crack e outras drogas eu tenho consciência de que nós estamos aí o governo está tendo um recomeço nessa pasta né então eu poderia sentar aqui e cobrar isso e aquilo e aquilo outro nós sabemos que quando a secretária assumiu lá a política sobre drogas no estado de Minas Gerais já era muito tímida né no estado inteiro eu sei até inclusive pelo município de juiz de fora onde praticamente inexiste essa política e em vários outros municípios de grande porte inexiste e pior ainda nas cidades menores né então nós estamos aí colocando a comissão a disposição para estar ajudando essa secretaria nesse recomeço né eu parabenizo inclusive o Fabiano que está aqui o pessoal da SUPOD o pessoal anterior qualificado mas sem recurso né nós sabemos que é muito difícil e nós precisamos de uma vontade política muito grande do governo para abraçar essa pasta tão importante não temos como falar em segurança pública sem enfrentarmos a questão das drogas que hoje é um dos grandes males que assola a nossa sociedade se não for o pior né a situação é muito grave muito séria e como eu sei da reestrutura que que a questão da das drogas passou na reforma administrativa que é muito recente né o único questionamento que eu gostaria de fazer é o seguinte que no último assembleia fiscaliza a subsecretaria de políticas sobre drogas ainda não estava vinculada à CEDES eu gostaria de saber como está a estrutura organizacional da SUPOD dentro da CEDES após a reforma administrativa que de acordo com a reforma subordinada à SUPOD haveria superintendência de atendimento ao dependente químico com três diretorias a ela subordinadas e o centro de referência estadual em álcool e outras drogas do CREAD gostaria de saber se isso já aconteceu como estão os andamentos dessa dessa substituição a estrutura tá isso aí obrigado deputada Sheila com a palavra a secretária Elisabeth deputada Sheila obrigada pelas palavras muito obrigada pelo reconhecimento eu fico até emocionada hoje nós estamos num processo de reestruturação essa semana a SUPOD já desceu as pessoas para a CEDES foi essa semana e a estrutura continua a mesma a superintendente que estava nomeada ela saiu de férias prêmio e vai se aposentar então nós estamos nessa fase de reconstituição esperando a nomeação também da nova subsecretária já que a Fabiana ficou na SEJUSP tem uma questão também que nós estamos resolvendo é que o fundo de prevenção o fundo que financia toda a questão da prevenção ficou na SEJUSP então nós estamos já conversando com eles para mandar a nova minuta de projeto desse fundo que ela precisa ser revista e qual a participação na prevenção neste fundo então nós estamos nesse processo de reestruturação mesmo mas a gente acredita que até dezembro isso já está tudo samado tá bom retorna a palavra a deputada Sheila obrigado Elizabeth pelos esclarecimentos então conforme eu falei aqui nós somos conscientes dessa necessidade de reestruturação então hoje nós não temos como fazer muitas cobranças já que estão em fase de mudança e reestruturação mas fica aqui o nosso apoio e e a situação de que no ano que vem já estaremos fazendo aí cobranças maiores obrigado pela obrigada delegada Sheila passo a palavra a deputada Marília Campos bom dia a todos e todas cumprimento deputado Celinho na pessoa de Celinho cumprimento os demais deputados e na pessoa da deputada Andréia que é vice-presidente da comissão dos direitos da mulher eu cumprimento as demais deputadas seja bem-vinda secretária Elizabeth Juca mais uma vez presente na assembleia por assembleia fiscaliza com toda a sua equipe sinto falta da Andréia que é responsável pela política das mulheres na sua secretaria mas seja muito bem-vinda com a sua equipe secretária eu prestei muita atenção na exposição que a senhora fez talvez não tenha conseguido guardar todas as informações porque é uma super secretaria mas eu percebi que a sua equipe juntamente com a senhora fez um planejamento como a concepção territorial considerando os segmentos os territórios mais vulneráveis e a senhora também obviamente por administrar várias políticas a senhora pensa o território fazendo um diagnóstico dessas políticas e com metas para a implementação dessas políticas nos territórios pois bem eu acho que é um planejamento interessante mas eu diria que ele não contempla na minha opinião os segmentos que são mais vulneráveis nos territórios pelo menos não vejo a prioridade por segmento considerando as vulnerabilidades que alguns segmentos tem e eu como presidente da comissão dos direitos das mulheres quero aqui defender a tese de que as mulheres se constituem em primeiro lugar como segmento majoritário da população e como um segmento muito vulnerável nós estamos numa crise social econômica política de muita intolerância e certamente esse segmento mulheres ele sofre muito mais do que outros em particular as mulheres negras sofre muito mais em consequência da crise são as mulheres que sofrem mais com desemprego são as mulheres que sofrem mais com enfraquecimento das políticas sociais nós temos aí a emenda constitucional 95 que diminuiu e vai diminuir ainda mais os recursos para as políticas sociais então as mulheres que não tem creche as mulheres que não tem escolas infantis para deixar os seus filhos sofrem mais porque a elas cabem pela questão cultural e histórica o cuidado com os filhos então nós estamos falando de um segmento que é mais prejudicado que sofre mais e portanto mais vulnerável e nós também não podemos deixar de situar a questão das violências que eu tenho discutido com todos os secretários e secretárias que vêm aqui que Minas Gerais volto a repetir o cartazinho Minas Gerais se destaca na questão das violências que atingem as mulheres é o estado que tem o maior número de feminicídio do Brasil é o estado que se destaca na questão das violências domésticas daí secretária não não podemos tratar cada secretaria com a sua política sem promover uma integração sem promover uma articulação e aí na minha opinião simples opinião eu acho que caberia muito o papel da sua secretaria em coordenar essas políticas e o que eu vejo na sua exposição é que a senhora se dirige na secretaria com a política muito para as mulheres mas não tem esse papel ainda de articular as políticas em defesa dos direitos das mulheres no governo então eu queria apresentar essa demanda essa reivindicação porque senão não seremos eficazes para que as mulheres tenham melhores oportunidades no mercado de trabalho para que as mulheres sejam tratadas com mais igualdade social para que as mulheres não sejam violentadas e assassinadas como tem sido hoje então eu tenho uma expectativa de que a senhora com a sua competência com o seu compromisso enquanto mulher possa disputar essa agenda política e orçamentária dentro do governo e eu vejo também senhora secretária que a execução é quase zero nós temos aqui eu tive o cuidado não vou me alongar muito mas infelizmente além do recurso ser pequeno orçamentário o que foi destinado não foi executado então eu queria e a gente sabe muito bem secretária que não basta defender política pública para a gente ter política pública implementada nós temos que ter orçamento nós temos que ter financeiro então eu quero aqui apresentar mais uma vez essa demanda para que as mulheres sejam consideradas como prioridades não apenas porque eu sou mulher mas porque mulheres somos maioria e somos segmentos considerados de vulnerabilidade social por último secretária eu não poderia deixar de colocar um problema grave eu estou convocando aqui uma audiência pública no dia 22 do 10 às 14 horas para discutir semig para discutir população em vulnerabilidade para discutir a postura que a semig teve e está tendo de colocar a polícia para retirar famílias milhares que moram em áreas de servidão da semig como a senhora coordena a mesa de diálogo e a deputada Leninha vai ser nomeada para representar a assembleia legislativa na mesa de diálogo eu gostaria que a senhora colocasse na pauta a postura da semig na mesa de diálogo para discutir a integridade e a dignidade dessas famílias que hoje moram em áreas de servidão e que em contagem estão sendo tratadas como animais aliás nem animal merece o tratamento que está sendo dado pela semig então acho que é um tema que deve ser tratado pela mesa de diálogo de forma urgente eu já apresento portanto essa reivindicação de pauta obrigado obrigado deputada Marília Campos com a palavra a secretária Elizabeth deputada Marília obrigado pelas palavras primeiro eu quero justificar a ausência da Andréia porque me deram um número limitado de pessoas que eu poderia trazer então eu tive que fixar no subsecretado a questão do território eu só acredito em política pública transversal a política pública ela tem que chegar para o indivíduo e para a família de forma integral educação saúde em todas as suas necessidades então esse processo de transversalidade nós estamos começando a conversar internamente e esse exemplo lá de Tio Flotone está ficando cada vez mais claro e uma coisa que eu quero reforçar para a senhora o mapa felado aponta muito das questões de violência doméstica naquele território e falta de empoderamento das mulheres então as ações cada vez mais quanto mais a gente pesquisa mais nós temos esta essa pauta ressurgindo em termos de vulnerabilidade e o que nós queremos é tratar as mulheres os indivíduos de forma integral para eles poderem ter a sua autonomia e eu falo muito mulheres vítimas de violência elas não têm autonomia elas são tão vulneráveis que elas não conseguem decidir então é esta pauta que nós já estamos tratando internamente lá na secretaria é uma pauta que todos nós estamos nos organizando inclusive nós das equipes mas isso nós já estamos conversando internamente a saúde a educação a segurança todas as nossas políticas que trabalhamos não só no território mas na transversalidade esse projeto de Tio Flotone é um projeto é um programa específico mas o restante da política no estado ela continua normal isso é um projeto a mais então a política e aí a gente tem essas pautas quanto à questão da violência esse é o nosso grande desafio mesmo essa inclusive não está aqui mas todas as apresentações que eu faço eu coloco o número nosso de Cade Único o nosso hoje somos 7 milhões de mineiros inscritos no Cade Único em uma população de 21 milhões 30% e todos os nossos indicadores também de violência e um das mulheres é o nosso alto se nós eu não sei se estamos em primeiro segundo mas estamos nos altos quase todos os nossos índices de violência só estamos em primeiro segundo ou terceiro então este é o nosso grande desafio retorna a palavra a deputada Marília não peraí é o orçamento ainda não o desafio orçamentário esse é um desafio interno meu brigar por orçamento quando o dinheiro é curto todo mundo briga e é esse que eu ando fazendo e eu vou essa audiência pública eu vou levar isso para a mesa de diálogo e nós precisamos avaliar melhor essa informação para a gente avaliar a gente não teve essa informação na mesa de diálogo essa informação precisa chegar para nós então se eu puder providenciar isso eu agradeço tá bom uma palavra a deputada Marília Campos senhora Elizabeth nós precisamos fazer um diagnóstico da condição da mulher no nosso estado por isso eu estou com um projeto de lei que já teve o parecer da comissão de condição e justiça para que a gente possa construir esse diagnóstico aquilo que não tem visibilidade a gente não e talvez a senhora possa coordenar posteriormente para que a gente implemente as políticas públicas porque é claro violência é resultado da condição da mulher no nosso estado no Brasil e no mundo queria falar para a senhora que nós eu visitei as delegacias de mulheres da região metropolitana e o que mais me animou é que a sociedade civil está muito organizada as prefeituras com muito compromisso então a senhora vai ter fortíssimos aliados institucionais sociais para que possa implementar a política pública então eu acho que a senhora tem que na minha opinião simples opinião talvez disputar uma agenda dentro do governo para que as mulheres tenham a estatura que elas merecem nós não temos uma subsecretaria de mulheres nós temos apenas uma superintendência talvez fosse o caso de termos uma subsecretaria para que a gente possa dar o status que as mulheres merecem dentro do governo acho até que merecia uma secretaria mas eu não disputo muito essa organização mas dentro daquilo que foi criado no estado eu acho que faria muito just a política que a gente quer implementar no nosso estado então mais uma vez obrigado pelas informações e eu espero que na próxima Assembleia Fiscaliza a gente tenha mais avanços para enfrentar os desafios que são enormes para que as mulheres sejam tratadas com mais igualdade obrigada obrigada deputada Marília Campos passo agora a palavra à deputada Leninha que disporá de três minutos obrigada presidente eu queria até estender um pouquinho mais sei que você concedeu a Marília quase o dobro bom vamos lá eu queria cumprimentar então em nome dos deputados o deputado Selim que está presidindo essa reuniência queria cumprimentar a secretária Elisabeth Jucaia sua equipe que está aqui os colegas deputados e deputadas os que nos acompanham pela TV Assembleia que é fundamental a gente fazer o controle social também mesmo não estando presente secretária é lógico que eu sou testemunha de com o esforço que está se fazendo se fazendo nessa super secretaria nove políticas muito importantes e como presidente da comissão de direitos humanos aqui chega todos os assuntos das suas tratativas desde violência contra a mulher homofobia LGBTfobia violação de direitos despejos violentos na maioria dos casos então ou seja aqui a gente tem dialogado e eu agradeço porque sempre quando a gente necessitou de um diálogo com você você sempre esteve à disposição mas eu queria pelo meu tempo curto colocar duas questões que para mim é fundamental gente eu sempre digo aqui que na política pública há sempre um equívoco na devolutiva para a sociedade na medida que trata o problema de segurança com presídio mais polícia mais viatura policial para mim o esporte o lazer o desenvolvimento social são as políticas que nós vamos fazer para enfrentar esse ciclo que a gente tem então a política pública tem que mudar a forma de fazer suas devolutivas e para mim passa por essas questões então isso para mim é fundamental aí eu queria tratar inclusive por exemplo nós estamos falando de combate à droga a devolutiva está no esporte está no lazer está na cultura então nós precisamos mais sinergia nas políticas para fazer devolutivas mais eficientes e mais estruturantes então isso é fundamental aí eu queria só fazer dois destaques o primeiro tem a ver de fato com a apresentação do IDH ele de fato coloca que é o semiárido de Minas Gerais o Norte o Jequitonha e o Mucuri que são as regiões que apresentam o maior índice de desenvolvimento humano e eu acho que é acertado fazer um foco nessas regiões para a gente poder inclusive ser referência para outras porque outras também sofrem talvez em menores proporções é lógico que os dados que foram apresentados para mim por conta das condições eles são meio relevantes a quantidade de pessoas pelo universo que nós temos de gente que tem seus direitos violados mas eu não vi na sua apresentação por exemplo eu vi que a Economia Popular Solidária está construindo o plano tem as feiras mas por exemplo o Conselho de Segurança Alimentar tem conferência marcada para dezembro deste ano eu não vi na sua apresentação a CEDES está participando está construindo está colaborando acho que é importante a gente e a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais que teve a sua última reunião suspensa eu falei para a senhora que a reunião foi suspensa e a gente teve o Coloca Internacional de Povos e Comunidades onde os conselheiros grande parte deles estavam lá principalmente da sociedade civil então assim a ideia de construir um diálogo para que se não houver dinheiro avise com mais antecedência para eles buscarem outras formas porque eles podem procurar outras formas de se encontrarem para discutirem a política então nós temos que ser avisados com mais antecedência e por último com relação a mesa de diálogo que eu acho que é importante a deputada Maria lembrou eu participei da primeira reunião da reinstalação da mesa as reuniões subsequentes nossa assessoria esteve presente mas aqui o comando geral da polícia por exemplo que teve na sabatina o coronel Giovanni ele afirmou que foi feito através da mesa ele conseguiu solucionar mais de 90 dos casos de conflitos territoriais sem uso da força policial o protocolo adotado até então envolvia vários atores incluindo o poder judiciário o que facilitava os acordos da mesa eu quero saber da secretária se esses protocolos estão sendo cumpridos e o que dá impressão para a gente é que a gente manda os casos mas a gente não sabe o que a mesa vem fazendo além de receber os casos nós tivemos por exemplo o quilombo da Lapinha que está lá desde o século XVII ontem nós falamos isso com o pessoal do IEF o secretário do meio ambiente em que a própria comunidade é que solucionou pelo menos para retardar o despejo numa negociação com o IEF e numa negociação também na advogacia geral do Estado então a sensação que dá é que a mesa tem recebido todos os casos mas a sensação que dá é que além de receber a gente não consegue ver o movimento no sentido de abrir o diálogo e a negociação para evitar o despejo nós recebemos hoje que tem dois despejos que vão ser executados que é em Verdelande e Matias Cardoso as famílias as famílias estão lá há 20 anos com infraestrutura produtiva com casas com equipamentos públicos estão nas vias de serem despejados e eles próprios estão articulando uma reunião na vara agrária para agora o dia 10 e 11 de outubro então são casos que ou chegam na mesa e a gente não consegue ter as tratativas ou então não tem chegado na mesa o caso da deputada Marília já chegou a questão da SEMIG nós marcamos essa audiência pública esperamos que a SEMIG esteja presente que a mesa a representação da mesa de diálogo também esteja presente que nós entendemos que esse é um mecanismo de melhor qualidade do Estado para não jogar debaixo do tapete um grave conflito que nós temos que é com relação a regulação fundiária a questão das terras urbanas e das terras rurais enfim eu também queria aqui publicamente parabenizar pelo aditamento dos prazos de funcionamento dos centros de representação de direitos humanos primeira reunião com a secretária nós falamos da importância desse equipamento essas regiões que o IDH de fato está mais aprofundado são as regiões em que o Estado fica muito ausente e que cada vez mais o número de pessoas em situação de rua de desemprego e de conflitos sociais são grandes então publicamente a gente está aqui para reconhecer seu esforço e o nosso esforço inclusive eu queria citar publicamente numa negociação com o deputado federal Patro Zananias que foi ministro do desenvolvimento social dá boa vontade dele de colocar emendas para a gente manter a continuidade dos serviços prestados pelo centro de referência assim como outros deputados que nós estamos buscando para a manutenção desse centro enfim são muitos assuntos já passei o dobro mesmo mas muito obrigada e na réplica a gente segue com nossos debates obrigada obrigada deputada Leninha com a palavra a secretária Elisabeth deputada no conselho de segurança alimentar nós fazemos parte da mesa diretora que foi recomposta agora e se reúne semanalmente então nós temos estamos lá na mesa diretora no conselho nas diárias do conselho de povos de indígenas e povos tradicionais realmente eu peço inclusive desculpa que eu concordo nós temos que avisar isso com antecedência então é uma questão de organização interna da CEDES inclusive que eu já comuniquei que isso tem que ser feito com uma programação e se não houver um resultado eu preciso ser avisada então isso é uma questão de reorganização interna que vai ser corrigida quanto à mesa de diálogos nós estamos recebendo a mesa agora em julho que foi quando nós implementamos ela tem 148 mil processos e nem todos os 148 mil processos já foram transferidos para a CEDES então nós estamos analisando agora uma questão de procedimental que nós vimos é que nós queríamos inverter porque muitas das vezes ela vem para a mesa se discute mas ela tem que ser discutida em uma câmara técnica então nós vamos propor para esses processos irem em uma câmara técnica para chegarem para a definição na mesa já mais bem fundamentada tecnicamente para não ter que ir e vir duas vezes então acho que nós essa proposição nós vamos levar na próxima reunião da mesa que nós achamos que vai dar mais agilidade e mais efetividade na solução dos problemas então por que o que nós viemos houve uma no dia 30 houve uma nós conseguimos solucionar um problema de questão de integridade de pessoas rapidamente mas foi um todas as outras reuniões foram ou de pedidos de informações a outros órgãos para instruir o processo ou encaminhamento de documentos para outros órgãos então nós precisamos dar mais efetividade trazendo isso para a câmara técnica já chega na mesa mais bem fundamentado então aí a mesa já pode dialogar e resolver mais agilmente então isso desde julho que nós estamos com a mesa e nós observamos isso nessas 5, 4 reuniões que tivemos então é uma coisa para dar mais efetividade de resolução está certo? Obrigada com a palavra a deputada Leninha para as suas considerações finais Obrigada secretária o que nos traz aqui também essa preocupação do protocolo para a gente entender os passo a passo como é que nós atuamos nesse processo no sentido de evitar despejos violentos o de Miravânia por exemplo foi um caso que foi para a mesa não foi solucionado as casas foram derrubadas os equipamentos como cisterna de captação de água de chuva que tinha na comunidade foi destruída as roças então um número significativo de famílias que ficaram sem casas que foram derrubadas com imagens que nós recebemos de tratores derrubando essas casas e que agora nós estamos com um processo de indenização por parte do Estado a essas famílias que estavam há quase 30 anos nesse lugar e aí para também encerrar a secretária eu estou entendendo que a CEDESI vai de fato apoiar a Conferência Estadual de Segurança Alimentar eu sei que com muito esforço estão fazendo as regionais a gente tem acompanhado também a regional da assistência social também em Montes Claros vai ser do dia 17 nós estamos fazendo mobilização no sentido de somar as forças para a gente resolver e dar devolutivas concretas para a população de Minas Gerais obrigada Obrigado deputada Leninha agora eu também quero fazer minhas considerações iniciais não o deputado Serino fez ainda não eu deixei para ser o último dos presidentes de comissão ele foi gentil todas as presidentas falaram mas quero fazer algumas considerações primeiro registrar do muito que já foi colocado aqui do desafio da coragem que a secretária tem com toda a sua equipe de trabalhar em torno de nove políticas públicas numa secretaria com tanta escassez com tanta falta de recursos para que essas políticas possam ser verdadeiramente colocadas à disposição da sociedade mas eu vou assim procurar a secretária ser também objetivo e eu estou um pouco angustiado aqui que eu estou na condição de presidente da comissão trabalho previdência aqui da assembleia e no primeiro assembleia fiscaliza a secretária assumiu aqui um compromisso de elaborar um plano de desenvolvimento em busca de reduzir as desigualdades por meio da geração de emprego em Minas Gerais e hoje nós temos aqui em Minas praticamente um milhão de desempregados aqui em Minas Gerais e na exposição que a secretária a secretária colocou eu não consegui observar nenhuma política pública realmente voltada para geração de emprego em Minas Gerais e eu acho que quando você gera o emprego você também contribui para poder resolver uma série de problemas de conflitos que estão na área social então eu gostaria de novamente perguntar qual é o plano do governo do estado de Minas Gerais para geração de emprego aqui no nosso estado né a gente tem informações que o tribunal de contas do estado já informou que nós temos mais de mil e duzentas e dezesseis obras paralisadas nós temos aí o agravamento com a crise com o problema do setor do minério então precisamos de ter de forma assim muito propositiva por parte do governo essas políticas públicas com relação à geração de emprego também né no primeiro momento na primeira rodada do assembleia fiscaliza também foi colocado aqui que o fortalecimento de parcerias da secretaria com o sistema S para formação de obras e assistência social nós estamos enfrentando aí um debate a deputada a delegada Sheila trouxe para casa também essa questão do das propostas do SESC SENAC em estar reduzindo as atividades as políticas do SESC com fechamento de algumas questões diante da importância do SESC no lazer na cultura e na assistência social quais as medidas que estão sendo tomadas para fortalecer o SESC evitar fechamento de unidades aqui em Minas Gerais a terceira pergunta é que também me traz assim uma ansiedade muito grande o Estado fala em mandar para casa um regime de recuperação fiscal dentro desse regime de recuperação fiscal tem aí uma proposta de reforma do sistema previdenciário dos servidores públicos de Minas Gerais e com essa proposta pelo que a gente já observou no programa de regime de recuperação fiscal do governo federal ele fala em reforma do sistema previdenciário do servidor público com 100% de capitalização e isso se acontecer isso contribui para aumentar os problemas nas vidas das pessoas e como é que a secretária vê essa proposta de regime de reforma da previdência dos servidores públicos com 100% de capitalização e que a gente tem informação que não deu certo em lugar nenhum eu acho que a proposta maior é uma proposta talvez mais considerável seria um sistema misto mas a gente tem debatido e também cobrar aqui mais uma vez nessa nessa reunião é a oportunidade de providências políticas também no fortalecimento da Ultramig no que diz respeito a cursos a formação e a gente sabe que a Ultramig também vem atravessando problemas com a falta de recursos e que dentro dos números colocados ficou muito distante do que a Ultramig pode fazer do que ela tem condição mas gostaria da secretária algumas considerações e até me colocar à disposição para que essa comissão pode ajudar a CEDES no sentido da gente cobrar do governo uma posição porque entregar novas políticas públicas que não dá estrutura não dá ferramenta para poder executar as tarefas fica um tanto quanto difícil para que a secretária possa no momento desse responder com muito com grandes resultados essas questões já levantadas por todos os deputados seriam as minhas considerações secretária obrigada deputado vamos lá a geração de emprego ela é hoje a responsabilidade da secretaria de desenvolvimento econômico nós trabalhamos juntamente com eles no sentido de eles nos fornecerem a demanda do mercado e nós capacitarmos para ofertar profissionais para este mercado então é uma ação conjunta inclusive está dentro dos nossos projetos para fortalecer porque não adianta só gerar empregos eu tenho que ter pessoas capacitadas para ocupar essas vagas de emprego então nós estamos trabalhando com a secretaria de desenvolvimento eles nos fornecendo a demanda e nós capacitamos as pessoas para essas demandas quanto as parcerias com o sistema S hoje nós estamos desenvolvendo o projeto Descubra que é o sistema S nós do governo estadual o ministério público e o judiciário agora quanto a essa questão de conversar é uma conversa que podemos ter politicamente inclusive o governador para não ter problemas a importância do sistema S para nós em Minas Gerais vou conversar com o governador para discutir essa pauta no governo federal quanto ao sistema de previdência isso é uma discussão da CEPLAG então eles que tratam isso então eu preferiria não responder Ultramig a Ultramig ela está enfrentando um problema já desde 2018 quanto a contratação de professores para dar cursos na Ultramig porque nós trabalhávamos com designação e o judiciário nos permitiu a não contratação de designados isso e eles nos dão uma capacidade de contratação judiciário para este período de 2019 para nós darmos continuidade e nós estamos construindo com a Advocacia Geral da União do Estado uma possibilidade de contratação desses professores o judiciário quer contratação de concurso público e hoje a dinâmica dos cursos ela muda muito então se eu tiver que contratar concursados eu vou não vou ter dinheiro para dar os cursos que o mercado necessita então os cursos da Ultramig são muito dinâmicos então nós temos que achar uma solução jurídica para resolver esse problema na Ultramig se vocês puderem nos ajudar com ideias que possam resolver esse problema nós estamos abertos muito obrigada obrigado secretária eu quero assim secretária manifestar em relação ao seu retorno porque quando a gente fala em política de geração de emprego ela está na parte da Secretaria de Desenvolvimento trabalhando junto com a CEDES a princípio no primeiro momento do Assembleia Fiscaliza nós não vemos também nenhuma proposta da Secretaria de Desenvolvimento com geração de emprego então eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento a CEDES do Estado como está trabalhando no conjunto porque a gente vê assim quanto mais emprego menos será cobrado políticas assistenciais quanto mais emprego a gente diminui essas dificuldades a fome a pobreza no nosso Estado e essas questões são concretas e emergenciais então precisa realmente da CEDES junto com a Secretaria de Desenvolvimento possa ter uma posição com relação a questão da Previdência está na pasta da CEPLAG mas também na apresentação que foi feita aqui na CEPLAG na segunda-feira também não foi abordado essa situação e que não foi dada resposta também a essa questão até questionada aqui no momento pela deputada Marília Campos então a gente precisa de ver isso porque todas as duas questões ela impacta sensivelmente nas políticas públicas da CEDES eu acho que precisava de obter do governo um posicionamento mais concreto mais real porque nós temos muita preocupação com essas políticas e que é preciso ter um retorno por parte do governo mais eficiente então deixo mais uma vez o meu registro e eu acho que deixo aqui meu apelo ao governo que entregue nove políticas para uma secretaria mas também que não dê estrutura para ela poder trabalhar recursos fica difícil e isso é uma coisa que é irreal e que precisa ser revista por parte do governo de forma muito rápida passo agora a palavra a deputada Andréia de Jesus bom dia a todos e todas bom dia quem está acompanhando a gente pela TV Assembleia cumprimento o presidente dessa mesa em nome dele cumprimento os demais deputados bom dia secretária e eu queria aproveitar mais o tempo fazer perguntas eu tenho bastante perguntas mas mais para continuar na cobrança de algumas políticas que a gente não está vendo avançar e aí eu queria começar secretária perguntando como de fato a secretaria tem feito para resolver o déficit habitacional no estado de Minas Gerais e qual a política pública de habitação de interesse social que está sendo implementada mas essa pergunta ela já vem associada à mesa de diálogo a mesa de diálogo ela ela nasce para tem o objetivo de mediar os conflitos de garantir dignidade para as pessoas que são vítimas desse conflito fundiário mas ela não morre em si mesma é preciso que o estado apresente uma política habitacional para dar resposta para essa população que até hoje não tem direito digno a moradia digna então a gente precisa discutir isso e preciso que a senhora traga também como só está dialogando os conflitos com a política de reforma agrária nós precisamos também continuar demarcando as terras quilombolas demarcando as terras indígenas e o estado é corresponsável por isso então essa pergunta está associada a essa política habitacional e de reforma agrária o PPAG de 2016 2019 no exercício de 2019 mantém o funcionamento de quatro centros de referência de direitos humanos mas foi mas houve execução financeira para manutenção uma outra pergunta sobre a população de rua nós aqui na casa já aprovamos em primeiro turno um projeto de lei que pretende garantir a prioridade de desenvolvimento de programas habitacionais para a população de rua quais as ações da CEDES na atual gestão para promover e para garantir a população de rua acesso a direitos e aí até estenderia a população aos imigrantes também que tem aumentado aqui em Minas posso mencionar algumas cidades em que estivemos e que tem bastante imigrantes aqui tem uma política que o estado precisa responder para essa nova demanda uma outra pergunta é sobre o nome social o serviço de expedição da carteira de nome social para travestis mulheres transexuais homens transexuais na unidade de atendimento integrada às UAS ainda não tem não começou a prestação de serviço a gente não tem ideia de como que está essa hora precisa trazer pelo menos um indicativo de quando esse serviço começa a funcionar e por fim secretária trazer finalizando aqui é possível a senhora disponibilizar para a comissão de direitos humanos o total de conflitos hoje que estão na mesa de diálogo compartilhar com a nossa comissão para a gente poder acompanhar junto a execução e as condições que estão sendo executadas essas medidas liminares que como já foram mencionadas pela deputada Leninha outra coisa queria saber qual é o prazo de implementação do sistema eletrônico de monitoramento de avaliação de direitos humanos nos municípios em Ribeirão das Neves por exemplo a cidade onde eu vivo o sistema ainda não está funcionando precisamos de um prazo para isso e sobre o caderno de orientações sobre atuação sócio-assistencial no caso de emergenciais para a construção de um protocolo de atendimento principalmente para as comunidades tradicionais principalmente as comunidades quilombolas que ainda continuam refém da mineração desse crime e elas não têm nenhum atendimento hoje por parte do Estado queria informação também como tem esse protocolo para atendimento das comunidades tradicionais com a palavra a secretária Elisabeth vamos começar o déficit habitacional hoje nós dependemos de recursos federais para trabalhar o déficit habitacional porque o Estado hoje não tem a política habitacional federal que antes era trabalhada muito com minha casa minha vida hoje ela está sendo mudada mas ela não está sendo clara então hoje nós estamos discutindo qual o recurso aplicado pelo governo federal nesse déficit habitacional paralelamente a isso nós estamos também fazendo todo um aumento de novas tecnologias habitacionais e quem mexe com isso porque existe algumas que a COAB não trabalha com as novas tecnologias não ela trabalha com a construção e ela é executora da nossa política então nós temos nós temos nós temos que formular e passar para a COAB o que nós estamos também fazendo uma pesquisa dessas novas tecnologias que existem muitas pessoas e muitas ONGs trabalhando com isso de forma de uma construção de qualidade num preço acessível então nós estamos fazendo todo esse levantamento que isso vai culminar no plano estadual de habitação então nós estamos neste processo ainda inclusive para captar recursos para fazer essa implementação quanto a demarcação de terras nós estamos discutindo isso na mesa de diálogos numa pauta bem específica internamente para ver a continuidade dela pop rua acesso a direitos nós também estamos conversando uma pauta específica e a habitação faz parte não só as regiões mais vulneráveis mas como população de rua é nossa prioridade mas nós precisamos formular esse plano para captar recursos que nós hoje não temos e os imigrantes encontram entram aí apesar de ter algumas ONGs que estão tratando os imigrantes de uma forma um pouco diferenciada dando um apoio a eles um acolhimento a eles algumas ONGs mas não são para todos são só para alguns então nós precisamos inclusive nós estamos fazendo um levantamento de qual é esse número de imigrantes porque é muito importante para a gente saber isso quais são os números e onde eles estão neste levantamento nós estamos fazendo isso junto com a CNUR que é um órgão da ONU para ela nos dar essa informação e algumas ONGs que estão trabalhando com isso e aí nós estamos também aprovando a questão da atenção dos imigrantes porque eles usam as nossas redes a nossa rede educacional a nossa rede de saúde então nós estamos articulando para essas informações chegarem para nós porque a porta de entrada deles muitas das vezes é a saúde e a educação então nós estamos conversando com eles para eles nos trazerem essas informações para a gente fazer uma política mais específica para eles quanto a questão do pop rua o comitê estatual está ativo e monitorando essa população mas acho que a gente tem que atuar em uma política mais específica mesmo quanto o nome social nós já estamos articulados com a polícia civil porque a polícia civil que emite esse documento isso já está e eu acho que até o final do ano ele já está começando a trabalhar nas UAS porque nós estamos articulando e cobrando a polícia civil esse documento exatamente nas UAS onde eles emitem as carteiras de identidade já vão também estar trabalhando eu acho que até o final do ano a gente já está emitindo esse nosso novo nome civil o sim é a mesa de diálogos e nós já estamos estruturando no primeiro semestre de 2020 eles já estão em quase todos os municípios mineiros porque nós estamos acabando a questão de tecnologia com esse piloto na mulher para ver a nossa capacidade de rodar esse sistema e com a capacidade do município também em receber esse sistema e nós ajudarmos a ele a recepcionar então todo esse diagnóstico ele já está sendo preparado e no primeiro semestre de 2020 ele já vai estar implementado em todos os municípios acho que foi isso né para as suas considerações finais passo a palavra a deputada Andréa de Jesus secretária faltou uma coisa faltou faltou quanto ao catálogo é faltou protocolo protocolo esse protocolo nós esse protocolo nós estamos pensando para frente mas principalmente Brumadinho na calha do Paraupeba e na calha do Rio Doce nós estamos tendo um trabalho específico e nós estamos lá ontem inclusive estive em Brumadinho pessoalmente exatamente para falar conversar sobre como atuar nas populações indígenas e quilombolas dessas duas regiões então nós estamos trabalhando com eles e aí tem o Ministério Público em Brumadinho nós trabalhamos de uma forma na calha do Paraupeba de uma forma né e na calha do Rio Doce de outra forma na calha do Paraupeba nós temos um comitê que todas as demandas nós demandamos esse comitê que junto com a Advocacia Geral da União vai ao Judiciário e nos propõe todas as ações com financiamento da Vale já na calha do Rio Doce é a Fundação Renova então as nossas reuniões com a Fundação Renova então nós estamos tendo duas áreas de atuação para resolver esse problema só que nós estamos nas duas vezes são comitês de negociação que às vezes a ação demora um pouco para a liberação de recursos mas nós estamos atuando a palavra a deputada Andréa de Jesus secretária as perguntas que eu fiz mais objetiva em relação a prazo e data eu senti que não foram respondidas assim a gente precisa de datas mais precisas para a gente inclusive responder para as nossas bases responder para o Estado de Minas Gerais que está nos acompanhando agora e aí eu vou deixar também alguns pedidos aqui formalmente porque todos esses casos em relação ao protocolo por exemplo o presídio da Jazon ele está com falta de água e isso é em consequência do rompimento da barragem então se você cria um protocolo não é para atender o que já aconteceu é para prever o futuro e aí considerando todas as outras comunidades que ainda estão sendo afetadas não só pela mineração mas como foi colocado desastres mas são crimes ambientais muito bem calculados e aí o norte de Minas já está sendo alvo disso então por isso preciso do protocolo para atender esses outros grupos a senhora falou de índice de desenvolvimento humano baixo e assim só concurso ou por exemplo formação em dois municípios como a senhora apresentou sobre povos comunidades tradicionais isso não faz nem cócega nós estamos falando nós temos mil comunidades tradicionais reconhecidas mais de 500 já receberam certificado da Fundação Palmares e as demandas delas são muito específicas então assim para ter desenvolvimento humano precisa ter eletrificação das comunidades precisa de saneamento básico precisa que as lideranças hoje ameaçadas sejam incluídas no programa de proteção precisa de garantia de inserção das comunidades quilombolas nas políticas do Estado nas universidades então as coisas são muito objetivas então a resposta dessa secretaria para esses povos ela precisa ser mais objetiva o sentimento que a gente tem que é uma secretaria fake news que ela não existe se ela não tem recurso se tudo ainda está sendo diagnosticado pensado desenhado pesquisado nós temos dados inclusive que já demonstram que podem condicionar as ações de forma muito mais objetiva e para finalizar eu já passei o tempo ali o tempo é muito pequeno dizer que tem uma demanda forte também de uma diretoria de desenvolvimento sustentável para as comunidades quilombolas o norte de Minas e as cidades mencionadas em que o índice de desenvolvimento humano é baixo são cidades em que as comunidades quilombolas que são majoritárias nesse estado não estão sendo atendidas com políticas públicas então a gente precisa fazer esse recorte para que a secretaria de fato avance mas estamos à disposição acho que é importante também fazer essa articulação como já foi dito pelos outros parlamentares aqui não tem como avançar se não articular com a educação desenvolvimento urbano desenvolvimento humano matrícula na escola garantia de chegar garantia de se formar de alfabetizar as pessoas esperança de vida nós estamos falando que as comunidades tradicionais estão sendo ameaçadas e o programa de proteção não consegue atender todas elas e geração de renda como os demais pontos que eu apresentei aqui que é saneamento básico ainda não chegou então obrigada secretária estamos juntas aí obrigado deputada André de Jesus eu vou abrir um precedente aqui para que a secretária possa fazer uma nova consideração final em relação às manifestações da deputada Andréia para que eu possa passar para o próximo escrito mas antes eu quero registrar aqui com alegria a presença aqui do nono ano dos alunos da escola Nilza Ramos que está aqui presente no plenário dando aí essa satisfação da presença de todos aqui nessa reunião do Assembleia Fiscaliza alunos da escola Nilza Ramos nono ano com a palavra a deputada a secretária Elisabeth nós estamos aqui hoje aos alunos da escola Nilza Ramos nós estamos aqui hoje fazendo uma segunda etapa do Assembleia Fiscaliza onde a casa tem a oportunidade de receber todos os secretários de estado para que os secretários de estado possam manifestar sobre as propostas sobre os programas sobre as atividades desempenhadas à frente de secretaria e ao mesmo tempo receber daqui do parlamento mineiro as reivindicações que a sociedade sempre traz aqui para essa casa criando aí de uma forma muito democrática esse espaço de diálogo e de debate aqui que tem sido um exemplo para todos os estados da nossa federação com a palavra a secretária Elisabeth Juca eu gostaria de falar deputada Andréia que semana que vem eu mando as datas eu sou uma pessoa de gestão e não gosto dessas datas também então isso é uma forma inclusive de cobrança aos meus funcionários acho que também nós precisamos setembro eu gosto de data é dia 10 é dia 10 é dia 20 é dia 20 então semana que vem eu mando ao seu gabinete essas datas de implementação está certo? é um compromisso que eu estou assumindo aqui muito obrigada com a palavra agora a deputada Celise Laviola eu quero cumprimentar a todos e a todos que nos acompanham aqui na Assembleia Fiscaliza aqui presente também pela TV Assembleia aproveitar para mais uma vez parabenizar essa casa na pessoa do presidente que nos deu a oportunidade de ter esse evento que aproxima o executivo do legislativo que nos faz participar mais do governo com as informações e as exposições dos secretários podendo a gente questionar então isso é muito importante eu acho que é um papel que o legislativo está desempenhando que tem uma importância muito grande para todos os mandatos eu cumprimento todas as colegas e os colegas faço no nome do deputado Celino presidente dessa comissão e de forma especial eu cumprimento a nossa secretária Bete que está aqui com sua equipe quero parabenizar a todos da forma como vocês vêm atuando desenvolvendo esse trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social a importância que essa secretaria tem ainda mais agora com esse crescimento que ela teve então é muito trabalho mas eu sei também que é muita dedicação para conseguir embarcar todos esses temas e desenvolvê-los dentro das suas diferenças mas com a conotação social que é mais importante nós precisamos do desenvolvimento social eu acho que é o que a nossa sociedade mais reivindica mais precisa é essa parte eu queria fazer só dois questionamentos coisas simples nós estamos falando muito aqui em geração de empregos eu queria saber se além da capacitação a CEDESI tem a preocupação com o programa para avaliar e alinhar as vocações com as atividades econômicas desenvolvidas nos municípios e no estado porque para que tenha uma para que essa capacitação renda ela tem que ter a ver com que o município ou o estado ou a localidade específica tenha condições de desenvolver para que a atividade permaneça esse estudo e essa vocação é fundamental se não para que possa render e outra coisa que eu queria saber é como que está o funcionamento das superintendências porque parece que as superintendências têm um trabalho muito restrito estão muito sem condição parece que o espaço não tem veículo não tem como fazer o trabalho nos municípios nas regionais então de que forma que a secretaria pretende fazer isso e se essas superintendências estão tendo mesmo um papel importante nas regionais eu agradeço a sua vinda aqui e a sua exposição e toda a sua equipe e eram essas duas questões que eu queria saber agradeço a deputada Celise LaViola passo a palavra para a secretária Elisabeth deputada Celise obrigado pelas perguntas quanto a questão de capacitação nós olhamos a vocação do município e território para formar a possibilidade a demanda por empregos porque uma grande questão que hoje nós estamos focados é a capacitação e a empregabilidade dessas pessoas que estão sendo capacitadas inclusive para não frustá-las não adianta eu capacitar e não oferecer vagas de emprego então nos nossos projetos nós estamos considerando as vocações locais dos municípios a demanda por empregos e avaliando através da empregabilidade essa capacitação quantas regionais as regionais hoje para nós ela é o olhar da CEDES no território ela para nós para trabalharmos ela é essencial nós estamos fazendo uma reestruturação em todas as regionais porque elas são muito desiguais em número de equipamentos em número de veículos e em número de pessoas para a senhora ter uma ideia eu tenho regional onde eu tenho 20 pessoas eu tenho regional onde eu tenho uma pessoa nós estamos fazendo um mapeamento para ver qual é o número ideal e a necessidade de cada regional para nós implementá-las fazer alguma como podemos implementá-las isso é um trabalho que nós estamos acabando de fazer agora porque as diretorias regionais foram nomeadas agora há pouco tempo para nós fortalecê-las com a palavra a deputada Celise Laviola obrigada secretária pelos esclarecimentos e eu queria que vocês olhassem com muita atenção essa questão regional porque a gente fica até preocupada porque às vezes a superintendente fica ali sem ela é importante sem uma função elas não têm há algum tempo já não é de agora não elas não têm ido aos municípios elas não têm feito essa participação então é para isso mesmo que você falou que melhore para que o atendimento possa acontecer porque o atendimento social é muito importante essa visão social é muito importante inclusive junto com secretários municipais das regionais para que esse trabalho tenha um desenvolvimento bacana viu obrigada viu Bete obrigada deputada agora convido para fazer suas considerações o deputado André Quintão bom dia deputado Celinho cumprimentar as deputadas deputados presentes cumprimentar Bete Jucá secretária no próximo Assembleia Fiscaliza presidente como é uma super secretaria tem que ter um tempo adicional para a secretária e para nós também porque são muitos assuntos vamos dar a deliberação lá da Assembleia Fiscaliza então vou ter que escolher aqui o que eu vou tratar mas primeiro vou começar com o elogio eu queria agradecer cumprimentar a Bete é uma pessoa testar a sua competência e capacidade da equipe que ela montou não vou mencionar os nomes aqui muitos estão inclusive são funcionários efetivos do governo então vou começar com esse elogio porque é obrigação nossa aqui segundo vou fazer uma análise muito sucinta até comentando aqui com a deputada Beatriz eu acho que houve viu Bete nós tentamos fazer esse debate aqui na reforma houve uma concentração de temáticas desproporcional a estrutura e orçamento disponíveis eu fui secretário então quando a gente passa pela gestão a gente compreende a dinâmica o funcionamento são muitos conselhos muitas temáticas então você tem inclusive estrutura meio incompatível com as ações finalísticas inclusive a deputada Celise mencionou inclusive nas estruturas regionais então eu tenho essa compreensão a gente esse debate nós fizemos aqui perdemos nessa discussão da reforma mas essa é uma questão estrutural de fundo para a gente fazer até um debate mais substantivo sobre o desempenho que é o objetivo no caso específico do assembleia fiscaliza eu escolhi aqui um tema exatamente em função disso que é a questão do orçamento e aqui eu vou fazer uma proposta eu já estou não sei se é pela idade eu já cansei só de ficar apontando problemas a gente tem que apontar alternativas nós estamos e eu já falei isso inclusive em reunião de líderes inclusive com a equipe do governo nós estamos aqui e aqui eu estou falando em nome próprio essa é uma discussão que o bloco que eu lidero ainda vai já começou a realizar mas ainda nós não concluímos está a minha opinião própria está aqui na assembleia o projeto que prorroga a tributação adicional sobre supérfluos bebidas e cigarros que é a fonte básica do fundo de erradicação da miséria eu fui relator do fundo de erradicação da miséria em 2011 até 2015 2016 esse recurso cumpria as suas finalidades previstas por lei eu fui secretário em 2015 2015 nós pagamos 100% do piso mineiro da assistência social até 31 de dezembro de 2015 100% do recurso do piso mineiro era do fundo de erradicação da miséria com a crise se agravando essa curva foi mudando então estou sendo honesto aqui não é um problema agora de 2019 não ele se agravou em 2017 2018 e continua com a performance para vocês terem ideia 80% 90% do recurso o recurso do FEI nós estamos falando em coisa de 500 600 milhões de reais a previsão é 650 milhões de reais 80% desse recurso é gasto com folha de pessoal da EMATER e transporte escolar e a educação tem o mínimo constitucional previsto de 25% que não está sendo cumprido olha o orçamento da CEDES previsto para 2019 se juntar tudo CEDES Esporte e CEDIPAC não chega a 200 milhões não chega a 200 milhões então o FEM daria três CEDES então estou falando nesses dados porque isso é importantíssimo eu já conversei com o presidente da Assembleia o deputado Celinho coordenou o Sou Minas Sou Demais com o segmento Trabalho e Assistência então o que eu já o deputado Charles e eu já propusemos viu Celinho uma audiência na Comissão de Trabalho para discutir isso eu quero uma parceria para a gente convencer o governo porque ele também tem base aqui a gente fazer um grande acordo vamos vincular parte significativa do FEM a deputada Marília ontem na reunião defendeu isso inclusive as ações que hoje estão concentradas nessa supersecretaria porque se fosse só uma política pública ia ser meio corporativa a Andréia está sendo corporativa com essa mas não a Andréia aqui fez considerações relevantes todos os deputados a Celise porque eu até brinquei com a Beatriz nas regionais faz o estudo mas não adianta como é que vai compor gente como é que vai nomear como é que vai pôr estrutura vai pôr veículo vai fazer isso vai pagar diária eu passei lá eu sei como que é na prática olha o trabalho que vocês fazem é bom tem o planejamento estratégico que nós fizemos é bom o modelo de política pública aqui em Minas construído ao longo dos anos é modelo nacional os CREAS a proteção social regionalizada eu poderia aqui ficar apontando problemas inclusive do passado também então eu estou fazendo uma proposta muito objetiva deputado Celise que a gente vincule parte significativa que a gente condicione a aprovação da continuidade da tributação sobre supérfluos a área coordenada hoje pela CEDES que é muito ampla que tem esporte estou vendo o subsecretário Pelé que é uma pessoa super representativa o deputado Zé Guilherme mencionou porque sem recurso não adianta então não vou nem ficar assim apontando uma coisa ou outra o grave lá é o orçamentário olha com o orçamento de 29 milhões de execução esse ano não vai não tem jeito então é isso e a última coisa deputado Celise é mais para expressar solicitações de segmentos então Bete eu estou pedindo nós vamos convencer o governo os deputados isso eu vou assumir porque eu fui relator do FEM porque não faz sentido a gente expandir um recurso que é para o FEM para pagar pagamento pessoal mas eu não tenho eu não tenho problema em votar o problema está vindo inclusive do partido governador eu não tenho estado de bem-estar social a lógica é você tributa o andar de cima para distribuir para os de baixo eu não tenho problema em tributar por isso que eu sou contra a renúncia fiscal para grandes grupos econômicos nós temos que fazer essa discussão porque o estado é mantido com recursos não é a gente fazer demagogia aqui de onde vem o recurso pode tributar cigarro cerveja não tem problema não não pode tributar a cesta básica do trabalhador eu assumo isso aqui esse debate por isso que quando o governo era do Anastasia eu fui relator do FEM porque tinha pouca gente aqui com coragem para assumir eu assumi não tem problema está de bem-estar social é assim que se faz mas aí dentro do governo eu quero o seu apoio para a gente convencer a base do governo e convencer o partido governador que é contra partido não alguns integrantes do partido do governador e expressando jogos indígenas eu sei que o pessoal fez o esforço mas não teve o recurso complementar não vai ter depois de anos é ruim memorial de direitos humanos tá eu também me disponibilizo viu Bete vamos fazer um pool de deputados para a gente pegar emenda parlamentar cada um põe um pouquinho para a gente pôr esse memorial de direitos humanos no antigo prédio do DOPS em pé funcionamento do conselho a turma está reclamando de estrutura está precisando creias regionais os que existem e a última coisa Brumadinho eu vou te entregar é um relatório de 350 páginas Beatriz foi da comissão também ajudou muito tem um capítulo muito expressivo sobre reparação não podemos seguir o modelo renova nós temos que construir um modelo alternativo mas essa é uma discussão que o presidente criou aqui um grupo de trabalho com os membros da CPI são várias recomendações nessa área depois eu quero uma conversa específica do grupo de trabalho com a C10 que eu acho pode ter um papel é preponderante inclusive de coordenação obrigado deputado André Quintão com a palavra a secretária Elisabeth Juca deputado André Quintão primeiro obrigado pelo elogio segundo eu me comprometo é bom que o líder do bloco está falando que eu não sou radical elogio boa eu vou conversar no governo sobre essa proposta que é logo de nosso interesse na C10 nós temos pouco recurso nós temos interesse eu vou levar essa discussão dentro do governo quanto ao memorial de direitos humanos nós já estamos desenvolvendo uma proposta de um deputado federal Rogério que me esqueceu sobre Rogério Correia exatamente ele nos procurou para fazer uma articulação na bancada para a federal e nós já entregamos todos os projetos para eles para essa articulação essa questão de emenda nós estamos correndo muito atrás porque quando a gente não tem dinheiro nós temos que ter projeto para correr atrás então como é um valor são 3 milhões e meio para acabá-los tem que ser uma emenda de bancada e aí ele está se articulando para fazer essa emenda de bancada as estruturas nós estamos tentando fazer o máximo que nós podemos mas assim não é de agora essa questão do Estado mas assim existe um problema de a gente discutir uma política pública mas de não ter gasolina no carro entendeu nós estamos e assim quem já viveu no executivo no final do ano é onde você tem mais falta de recursos então nós estamos tentando fazer o máximo de reestruturação dentro dos porcos recursos os parcos recursos que nós temos quanto os creias nós só vamos conseguir aumentar creias através da fundação renova que é uma discussão que nós estamos tentando já há dois anos e acho que agora nós vamos conseguir os creias na calha do Rio Doce então nós estamos fazendo o que podemos dentro dos recursos quanto o Brumadinho eu acho muito interessante porque como se trata o Brumadinho é uma questão muito diferenciada não tem fundação renova não vai ter fundação renova isso já está já está estabelecido e dentro do estado nós temos um comitê que articula todo mundo e que nós estamos tratando diretamente com o judiciário então dentro dos projetos a gente leva para o judiciário ele conversa com o juiz o juiz manda a Vale pagar e está dando muito mais resultado do que a fundação renova então por favor me entregue esse documento que a gente vai encaminhar todas as questões sociais lá dentro muito obrigada obrigada secretária Elisabeth Jucado para suas considerações finais deputado André Quintão não presidente até aproveitando a presença do deputado Gustavo que é líder do bloco eu propus aqui Gustavo o projeto 1014 da prorrogação acho muito importante porque é o hoje 90% 90% do fundo que vem é para pagamento de pessoal da EMATER e transporte escolar secretária está com um suborçamento e um bom planejamento de ações e uma super concentração de áreas temáticas aprovadas na reforma então acho que o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patos coordenou o Sou Minas Sou Demais semana passada junto com o Celinho e essa foi a demanda que apareceu lá aqui todos os deputados e deputadas mencionaram se não houver recurso financeiro lá não vai andar então essa eu estou falando assim até de uma maneira muito enfática porque eu já passei por lá no caso da assistência social que eu acompanho o atraso do piso mineiro e eu fico à vontade de falar quando eu fui secretário foi 100% mas depois começou e não foi por causa de quem estava lá não foi pela crise fiscal porque pagar o piso mineiro é muito simples põe dinheiro o sistema roda de um dia para o outro é fundo a fundo nós desburocratizamos o que está acontecendo o governo federal tem todo mundo está vendo piorado a sua relação nas políticas sociais e os governos locais sem esse recurso que não é muito está precarizando a proteção social básica então manda o contratado ir embora CRAS fechando CRAS não funcionando adequado sem referência da assistência social então eu faço esse apelo é suprapartidário estou falando em nome próprio que o bloco nosso ainda não fechou questão nisso mas eu pessoalmente não tenho problema em tributar grandes grupos econômicos para fazer redistribuição para a política pública então essa que é a minha consideração Bete e o presidente Gustavo inclusive presidiu a CPI agora é um grupo de trabalho que eu estou presidindo o comitê gestor de Brumadinho queria marcar uma reunião comigo Gustavo eu falei vão esperar a volta do presidente eu tenho respeito ao trabalho para a gente sentar com o grupo gestor porque isso é uma questão Gustavo sabe disso é uma questão hoje nossa até de compromisso de vida obrigado deputado André Quintão passo a palavra ao deputado Arlen Santiago presidente Celinho secretária Bete senhoras deputadas senhoras deputados equipe da Bete Bete eu vi todo mundo aí te cobrando para você colocar um dinheiro que não existe parece que o pessoal não estava aqui nesses últimos quatro anos quando houve um arraso a quarteirão que até merenda escolar não foi paga mais e não acredito que isso vai poder ser recuperado rapidamente inclusive muita coisa já foi até recuperada mas inclusive na pasta aí Bete sua até hoje as emendas parlamentares que são um instrumento legítimo para que chegue alguma coisa na ponta tem colocado por exemplo academia de saúde e sabe que acabou não podendo serem adquiridas porque as firmas não queriam vender por causa do passado que não foi pago então esse passado aí a gente tem que olhar para resolver até para poder rodar as emendas nós gostaríamos de te falar aqui Bete que eu precisava de alguém da sua equipe se possível ainda agora de manhã ainda falta meia hora para terminar para poder me orientar como que o delegado deputado federal delegado federal Marcelo Freitas como que ele poderá colocar uma emenda hoje que ele tem que colocar de 300 mil reais na sua secretaria para poder colocar cursos profissionalizantes naquela entidade que a senhora visitou lá em Montes Claros adivinha a providência onde a senhora deu uma ideia muito boa se tiver gente que seja capacitada para programar principalmente em telefone celular a senhora teria colocação para mil pessoas com bons salários e aí então essa emenda dele inclusive poderia ser para é para custeio e poderia ser feita para que a divina providência então se preparasse para dar esse tipo de curso contratando as pessoas que a própria secretaria da senhora pudesse indicar para a gente treinar aquele pessoal porque a divina providência em Montes Claros ela já deu curso para mais de 3 mil pessoas e a sociedade de Montes Claros tem participado muito e já tem mais de 1.500 pessoas que eram de alta vulnerabilidade que estão empregadas então eu precisaria disso muito rápido porque o delegado ontem me colocou parece que ele tem dificuldade de mandar diretamente para a entidade e aí queria ver se a sua secretaria acha a fórmula de receber dinheiro para poder capacitar a gente e gerar emprego outra questão Bete sobre o ônibus Lilás eu gostaria até de sugerir uma cidade aqui que é muito bem administrada pela prefeita Eliane de Joaquim Felício e gostaria até de te convidar para poder ir lá que a prefeita que está no seu terceiro mandato com recursos próprios da prefeitura ela já recuperou e praticamente construiu 120 residências para as pessoas numa cidade que tem 4 mil habitantes e agora ela conseguiu e está pronto para poder inaugurar 200 residências do Minha Casa Minha Vida lá então numa cidade de 4 mil habitantes essa prefeita em que os ônibus lá escolares são muito bem mantidos as ambulâncias tudo é cor de rosa vai dar certo com o seu Lilás aí e com sua ida lá para a senhora ver um bom um bom uma boa experiência uma outra questão que eu até coloquei aqui para a delegada Sheila e ela não não entendeu no primeiro momento bem mas que depois ela já começou a entender é que a sua secretaria ela sempre vai ter dificuldades financeiras essa questão do FEM para a gente colocar um pouco lá achar alguma saída para a questão por exemplo da Copa Nor porque quando a Andrea falou aí de saneamento básica básico para comunidades carentes nós vemos aí a Copa Nor como uma ideia que foi muito bem criada e que a cada dia menos recurso público está sendo colocado lá e faltando água para as pessoas mas tenho certeza e a senhora também está convidada já convidei o governador que acabou agora de liberar o restante de uma obra da cidade turmalina que levou água para as comunidades todas no valor de 18 milhões de reais de obras e também na cidade de Santa Cruz Salinas onde ele foi convidado e o presidente da Copa Nor também a gente está convidando da senhora de ir lá onde infelizmente por perseguição política o senhor Alonso que era presidente da Copa Nor não quis terminar uma obra que a Copa Nor já tinha gasto mais de 2 milhões e meio para levar água para a cidade de o distrito de Água Boa porque faltava em torno de 100 mil reais e passou os 4 anos sem colocar isso causando inclusive uma tragédia lá porque um jovem nosso amigo não entendeu a perda da eleição do pai e acabou se suicidando e eu coloquei pessoalmente para o Alonso eu falei Alonso essa morte ficou aí na sua na sua conta porque você persegue o pessoal é ligado aí a mim você não deve gostar de mim e aí não termina uma obra de 2 milhões e meio com 100 então essa questão do saneamento básico e acho que a sua secretaria que já tem muita coisa para fazer se ela interagir um pouco mais com a Copa Nor ela poderá orientar melhor como terminar então eu estou colocando aqui coloquei para a Sheila que a questão da questão do trabalho de prevenção de crack drogas isso aí na sua secretaria é muito bom há uma há uma palatabilidade disso aí porém na secretaria de saúde eu acredito que teria alguma coisa mais de recursos ou então a senhora poder buscar dentro dos 12% que tem que colocar lá pode ficar até na sua secretaria mas os recursos serem contabilizados para os 12% que aí ficaria um pouco mais fácil de um assunto tão complicado e que gera tantos problemas aí então no mais eu não vou ter nem réplica porque eu só preciso do seu pessoal conversar com a Maria Cláudia lá no meu gabinete como que o delegado Marcelo Freitas pode botar emenda de 300 mil reais na sua secretaria e pedir a sua secretaria que já tem um carinho muito grande com o nosso mandato para poder agilizar os termos de convênios para que eles possam ser publicados e pagos para as entidades até dezembro porque se ficar para o ano que vem vai dar muito pano para a manga muito obrigado parabéns Beto pela sua equipe pelo seu carinho com Minas Gerais e de conseguir trabalhar com pouquíssimos recursos mas é lógico quem não estava no Brasil nos últimos quatro anos às vezes não sabe o que está acontecendo em Minas Gerais mas quem estava no Brasil e em Minas Gerais viu que faltou até merenda para as crianças nas escolas e praticamente tudo nesse estado não teve dinheiro para ser pago e agora estamos vendo a recuperação ainda incipiente mas uma recuperação dessa situação obrigado deputado Alos Santiago com a palavra secretária Elisabeth Juca deputado Arlen essa questão das emendas de débitos passados com as empresas para nos fornecer as emendas desse ano de academias ao ar livre ela está sendo solucionada nós só estamos em tratativas com a secretaria da fazenda e secretaria de governo para pagarmos esse passivo para poder ser entregues a essas academias eu vou indicar o Rafael Vasconcelos subsecretário de trabalho emprego e renda para conversar com a sua assessora e eu vou agradecer e vou sim um convite desse município para olhar o ônibus rosa para ser similar ao meu ônibus lilás como que ela faz essa agilidade e também vou aceitar o convite para conversar em salinas com o pessoal da Copa Nor e gostaria também de ressaltar que nós temos um fundo federal onde são colocados todos os veículos todos os imóveis apreendidos na questão de drogas que eles são vendidos e podem reverter para esse fundo é um fundo que ele tem capacidade do Estado só que ele é gerido pela secretaria de justiça da SEJUSP então nós temos que dividir com ele esse valor do fundo e nós estamos definindo qual o percentual que vai para cada um obrigado consulta ao deputado Arnes se quer fazer uso da réplica não obrigado já convido o deputado Antônio Carlos Arantes na sua ausência a deputada Rosângela Reis cara presidente dessa comissão deputada Leninha quero saudar também a Elizabeth Jucá dar as boas-vindas a esta casa mais uma vez juntamente com a sua equipe de trabalho quero parabenizá-la pela atuação frente a secretaria saudar os deputados e deputadas aqui presente e dizer da minha alegria mais uma vez de podermos aqui trabalhar nesta mesa com o Assembleia Fiscaliza sob a nossa presidência o deputado Agostinho Patrus que também iniciou aqui arquitetou esse trabalho para que nós possamos cumprir o nosso papel enquanto parlamentar aqui nesta casa estreitando também os laços com o executivo para que possamos aí trabalhar em prol da nossa sociedade mineira eu também me atentei secretária pelo orçamento primeiro da secretaria e fiquei surpresa do orçamento ser tão ainda ter executado na sua execução muito baixo e ainda me me atentei também pela amplitude da secretaria e isso eu imagino que a senhora deve ficar perder algumas noites de sono aí junto com a equipe porque é muito trabalho para muito pouco recurso infelizmente diante da crise econômica que se enfrenta mas nós temos aqui visto que o orçamento com a suplementação ele estava foi aprovado aqui nessa casa foi 318 milhões de reais o que foi executado é 93 milhões 329 mil reais e isso nós ficamos preocupados ficamos preocupados porque são políticas importantes no estado e que não estão sendo executadas infelizmente nós tivemos aqui na política dos direitos do idoso nós tivemos ainda não foi executado nenhuma ação na política dos direitos do idoso da infância e da adolescência também foi aprovado um orçamento de 3 milhões 790 mil também não tem ação para essa política dos direitos da infância e da adolescência e esses são setores altamente importantes para o investimento é necessário o jovem a criança o adolescente nós temos visto aí a questão da exploração sexual que campanhas estão sendo feitas para que possa trabalhar e evitar a exploração sexual nós tivemos aí recentemente uma escola em Belo Horizonte particular que ocorreu abusos de crianças nas escolas e isto nós não tivemos ainda aqui na secretaria essas ações não estou aqui só para cobrar quero deixar claro isso queremos também ser propositivos nesse sentido de podermos apoiar a secretaria que também é de interesse do nosso mandato para que nós possamos trabalhar juntos a população de rua o que foi feito pela população de rua que cada vez cresce mais e mais nós temos o problema das drogas mas temos os problemas também da saúde mental dessas pessoas dessa desestruturação dos lares também que isso provoca esse crescimento da população de rua então gostaria de deixar aqui esse ponto que é importante e os conselhos a questão dos conselhos municipais que necessitam cada vez mais de capacitação que é uma política articulada junto com os municípios e que pode ser bem trabalhado e que pode ser bem preparado nos municípios então eu deixo aqui esses pontos que a secretária possa atender que possa focar diante das outras dos outros pontos diversos que foram falados aqui e no orçamento realmente nós temos que ser solidária solidária a senhora por causa não adianta nós ficarmos aqui colocando tantos pontos cobrando se não formos propositivos como foi dito aqui o deputado André Quintão então essas são as minhas considerações aqui e dizer que é um prazer conhecê-la e que estamos à disposição na Assembleia Legislativa obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra secretária Elisabeth Jucar deputada obrigada deputada Rosângela primeiro eu queria esclarecer a questão orçamentária que a questão orçamentária orçamento é você estima uma receita e fixa uma despesa se ela não se concretizar ou tiver um aperto então o nosso orçamento está contingenciado por isso que nós não estamos executando além disso a gente tem um passivo de resto a pagar muito grande então nós temos duas situações mas nós estamos tentando conversando com a CEPLAG mandando alguns projetos tentando resolver para aumentar essa execução quanto a política do idoso e política do adolescente para nós são as políticas que mais podemos conversar porque eles têm possibilidade de captação de recursos da sociedade para o fundo então nós estamos fazendo um trabalho de aumentar a captação desses recursos via fundo de criança adolescente e criança do idoso já tinha um projeto de lei um projeto para aprovar no conselho da criança adolescente mas houve um problema na eleição então esta votação de dar essa captação ela ficou um pouco suspensa mas nós já temos tratativas para fazer campanha porque tem isenção fiscal de imposto de renda para colocar esse recurso no fundo então nós estamos fazendo esta campanha com empresas e pessoas na criança adolescente de pessoas físicas para aumentar o aporte para a gente poder utilizar isso na política de criança adolescente e na política do idoso quanto a nós estamos tendo tem uma apresentação de um projeto de captação via emenda nosso de campanha contra abuso e exploração sexual de crianças então nós fizemos um projeto e estamos tentando captar recursos via emenda federal para ver se a gente aprova isso aqui e lá para a gente poder fazer essa campanha nós estamos temos a nossa escola de formação em direitos humanos que a gente tem aberto a formação de conselheiros e nós vamos fazer uma capacitação agora em novembro por videoconferência para capacitar conselheiros tutelares porque eles estão chegando agora exatamente para essa formação e nós fomos também e a nossa intenção é dar subsídio aos conselhos municipais no fortalecimento das políticas nós quando chegamos lá resolvemos discutir qual que é o papel do estado porque o executor das políticas fica no município então o nosso apoio com capacitação indução da política e cofinanciamento então nós estamos tentando fazer essa indução essa capacitação mas o cofinanciamento nós ainda não estamos conseguindo mas é a nossa meta fazer induzir e apoiar os municípios em todas as suas necessidades então nós estamos tentando atrapalhar articular a capacitação a gente já está fazendo e aí deputada Andréia essa capacitação foi oferecida às vezes às pessoas que também não vieram nós temos que fazer agora mudar com uma busca ativa a gente buscar as pessoas para fazer as capacitações isso é uma coisa que a gente verificou também não adianta a gente só ofertar porque só a oferta da capacitação elas não vêm nós temos que fazer uma busca ativa por ela e nós já estamos trabalhando com isso obrigado agradeço a secretária eu quero aqui dizer secretária que é importante fazer essa articulação e em tempos de vacas magras é importante também trabalhar como a senhora colocou de trabalhar tecnologia melhorar a informatização fazer um trabalho a distância com os municípios também que possa fazer chegar até esses municípios porque muitas vezes até o município que está em dificuldade para ele poder aportar pessoas para Belo Horizonte também é difícil ou então que faça nas regionais e que possa acontecer essa capacitação pelas regionais isso é importantíssimo também que isso faz com que aproxime a secretaria das regionais obrigada obrigada deputada Rosângela passo agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia bom dia aos colegas parlamentares aos colegas parlamentares bom dia secretária bom dia bom dia quero expressar sempre o meu meu contentamento com mulheres em espaços de comando em espaços de discussões secretária são três questionamentos e uma observação primeiro questionamento eu acho que eu fiz no primeiro assembleia fiscaliza nós iniciamos a legislatura votando um projeto de lei impondo limites e regras aos empreendimentos notadamente de barragens do estado foi nossa primeira votação aqui ainda em fevereiro nós cuidamos dos empreendimentos apuramos o crime da Vale em Brumadinho e todos os demais municípios através de uma comissão parlamentar de inquérito mas nos falta cuidar de um público essencial que são todos aqueles atingidos e atingidas por barragens no nosso estado nós temos um projeto de lei que é de iniciativa do executivo que se ele tiver a iniciativa do seu desarquivamento nós teremos oportunidade de aprová-lo ainda este ano se não nós temos iniciativas de parlamentares que terá um rito mais demorado porque ele estará na comissão de constituição e justiça então esse é o meu primeiro questionamento nós precisamos aprovar uma legislação que garanta o direito dessas pessoas a relação é muito cruel a relação que a Vale ou a Renova ou qualquer outro empreendimento que tem a barragem estabelece com as comunidades é cruel é de violação permanente de direitos humanos é de uma relação de poder econômico que é o estado quem tem que protegê-las o mercado não as protegerá porque o mercado as quer fora do seu empreendimento então o deputado André que então citou o esforço da CPI do qual ele foi relator com relatório muito completo exatamente cuidando dessa reparação então nós estamos cumprindo a nossa parte me parece que a aprovação deste projeto não demandaria aí uma discussão financeira para que a crise econômica justificasse então eu reitero o pedido para que o projeto de lei de proteção aos atingidos por barragem aqui no nosso estado seja desarquivado pelo governo do estado falta essa resposta e nós já estamos em outubro e com um crime um novo crime que aconteceu em janeiro deste ano as pessoas estão desassistidas quando não tem uma política estadual através da legislação que as proteja segundo questionamento em que pese a senhora nos trouxe aí que é uma discussão conjunta ou mais de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas eu vou iniciá-lo aqui e continuarei com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nós temos em Minas Gerais 51% da classe trabalhadora em ocupação precária ocupação precária quer dizer sem carteira assinada quer dizer empregador sem CNPJ quer dizer o trabalhador por conta própria o trabalhador familiar auxiliar isso são mais de 5 milhões de pessoas nós precisamos discutir uma política pública em relação a essas pessoas e eu destacaria que no caso nós estamos eu estou discutindo a ocupação precária fora a taxa de desemprego no nosso país que fechou o semestre com quase 10% mas eu lembraria que as mulheres somos 13,5% a taxa de desocupação enquanto dos homens 9,2% nós precisamos discutir não é uma secretaria só nós precisamos discutir políticas de fomento a geração de emprego e renda no nosso país terceira e última pergunta vi na sua apresentação a capacitação de profissionais de segurança pública em relação a LGBTfobia e eu acrescentaria a necessidade de uma formação que aí é intersetorial intersecretarias também que envolva a educação a educação é essencial no enfrentamento a LGBTfobia no nosso estado e na nossa sociedade e termino como observação não tive oportunidade de fazê-la desde que aconteceu mas é fundamental o debate que a deputada Rosângela Reis nos trouxe sobre a exploração infantil a exploração das nossas crianças e quero terminar deixando o meu protesto quando você vê um apresentador de TV aberta dizendo a uma criança de 12 anos qual é a opção que ela prefere sexo poder ou dinheiro em TV aberta não é? era isso que nós deveríamos estar cheio de hashtag em defesa da família da criança e do adolescente mas é só quando quer atacar a educação que a gente vê situações como as que estão acontecendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte ao qual inclusive eu me solidarizo aos vereadores e vereadoras que estão fazendo a justa luta contra a mordaça na educação a gente tinha que amordaçar era o Silvio Santos de em TV aberta propor a uma criança de 12 anos porque a aberta é aquela que qualquer um liga e qualquer um assiste não é isso? Sexo poder ou dinheiro aí isso incomodou poucas pessoas é uma observação geral que eu faço aqui para exceder o meu tempo enquanto o presidente tenha essa gentileza e paciência comigo era isso como que um apresentador de uma concessão pública oferece a uma criança sexo poder ou dinheiro e a vida seguiu como se isso fosse normal isso é isso é uma agressão isso é uma situação que merece inclusive uma apuração das autoridades competentes não quero deixar esse meu protesto porque os protestos no nosso país eles ficaram muito seletivos muito ideologicamente seletivos de acordo com a camisa que a gente veste com o partido que a gente representa mas quando um apresentador faz isso e logo depois me parece inclusive teve um anúncio sabe de incentivo financeiro do governo federal em publicidade a essa emissora de televisão depois que ele ofertou sexo dinheiro ou poder a uma criança de 12 anos se isso não é um problema no nosso país é o nosso país que está com problema então obrigado pela gentileza e consideração presidente com o tempo e secretária então cumprimentá-la descolocando a disposição para a construção de políticas públicas obrigado a deputada Beatriz com a palavra a secretária Elizabeth Juca obrigado deputada Beatriz o projeto de lei quanto a barragens ele está no comitê para o Brumadinho que é um comitê que eles estão discutindo isso porque não envolve só as minhas políticas mas todas as políticas de educação saúde tudo isso então eles estão conduzindo e esse comitê está ligado a CEPLAG mas eu vou levar essa já tinha pedido mas ainda não obtive retorno essas questões de barragens é uma questão que nos incomoda muito ontem eu estava inclusive em Brumadinho conversando com a secretária de assistência social com a promotora com a delegada com a defensora pública exatamente para ver todos os olhares porque lá é um movimento que nós inclusive diferente de Mariana e é um movimento que nós não estamos entendendo e precisamos entender quanto a questão do trabalho precário eu acho assim é uma boa é uma questão de fomento para a gente articular junto o Ministério do Trabalho nos ajudando porque inclusive eles têm recursos como podemos fazer uma política usando recursos dos fundos do Ministério do Trabalho isso eu não tinha pensado e eu acho que a gente pode trabalhar muito sobre isso sobre a questão desse emprego precário junto com o Ministério do Trabalho já que ele tem muitos recursos que a gente pode capacitar fiscalizar tudo isso a questão da LGBTfobia eu vou conversar com a secretária Júlia ver o que nós podemos fazer e a exploração infantil eu volto ainda que nós temos já um projeto mas dependendo de mim do parlamentar para a gente viabilizá-lo obrigado secretária retorna a palavra obrigado então a deputada Beatriz Serqueira convido agora para fazer uso da palavra o deputado doutor Jean Frey muito obrigado presidente cumprimento os colegas aqui presentes deputados deputados a nossa secretária Elisabeth também quero agradecer pela maneira que sempre me recebeu muito fiquei surpreso de uma secretária de estado entrar em contato comigo quando estava indo iniciar um projeto na nossa região então eu lhe agradeço por isso porque isso nunca tinha acontecido eu lhe agradeço por isso de ter entrado em contato e agradeço a toda a sua equipe e quero aqui parabenizar também cumprimentar quem está nos assistindo em casa todos os profissionais dessa área para mim tão nobre e secretária se as pessoas tivessem noção de como essa área é nobre da importância da assistência social esse plenário estava lotado estava lotado tinha aqui todos os secretários de municípios não caberia aqui que trabalhe essa área eu agradeço aqueles que estão que são do município estão aqui que trabalha essa área nos seus municípios porque se a gente tirar as assessorias aqui vai ficar vazio o plenário então isso é a importância que a gente tem também que empoderar as pessoas e mostrar a importância disso secretária eu gostaria de falar um pouco sobre o FEM que o companheiro André Quintão falou e assim na verdade nós votamos esse projeto aqui de aumento de imposto em algumas situações e a nós foi dito exatamente que seria destinado para o fim que ele foi criado inclusive por volta de 70% para as regiões que mais precisam e nós apanhamos muito por causa disso e ele não foi destinado para esse fim então assim eu acho fundamental isso que ele coloca e que o FEM venha para a sua função mas não para que feche o orçamento mas para complementar o orçamento eu acho importante isso que ele venha desenvolver a sua função e principalmente nas regiões que menos desenvolvem nesse estado eu acho que a gente tem que tratar os diferentes de maneira diferente eu queria saber o que o senhor acha disso que ele seja aplicado nas regiões que menos desenvolvem nesse estado onde tem o menor IDH dizer secretária que nós o problema é que a gente cria a situação as leis e elas não são cumpridas nós temos aqui por exemplo o PPAG que é pioneiro no país no estado de Minas Gerais a gente convida as pessoas e eu estou fazendo a mesma pergunta a cada secretário a gente convida as pessoas a serem ouvidas elas dão as suas opiniões saem daqui felizes eu vejo aqui tem nesse plenário aqui pessoas que participaram do PPAG que colocaram proposta para o enfrentamento à violência contra as mulheres e até hoje não foi pago e até hoje não foi pago a vossa secretaria foi para onde foi mais destinado recursos um total de 20 milhões praticamente 25% foi para a vossa secretaria juntando todas as outras políticas que agora juntaram e foi pago por volta de mil reais mil e setecentos reais isso é uma vergonha eu acho que eu peço a vossa excelência que nas reuniões com os outros secretários faça essa cobrança tem aqui a nossa fala também firme na assembleia eu cobrei do secretário de planejamento vou cobrar de todos que aqui estão que faça essa cobrança olha cinco milhões para a vossa secretaria eu queria lhe pedir o apoio e saber o que a senhora pensa nisso como é falado isso lá porque eu acho que o orçamento que vem para a secretaria tem que ser cumprido nós não temos que dar prioridade a deputada Beatriz fala muito bem isso aqui a gente vê determinadas prioridades e muitas vezes porque aqueles lutam pelos seus então eu queria pedir vossa excelência que juntasse firme lá na cobrança desse recurso para que seja pago nós estamos aí chegando ao final do ano faltam dois meses recursos como por exemplo a senhora falou aí no enfrentamento à violência que está procurando emendas para debater para enfrentar a violência em relação às nossas crianças e adolescentes secretária aqui tem recursos destinados a isso no PPAG nós estamos chegando no próprio PPAG e os técnicos da secretaria vão comparecer aqui fazendo um belíssimo trabalho as pessoas vão destinar ideias cobrar recursos para essas áreas eu diria que praticamente os 20 milhões mesmo que não são na secretaria mas todos são para combater quase que a sua totalidade combater a pobreza combater a violência contra as mulheres combater a questão da seca o convívio com a seca e também a senhora disse sobre o PIS mineiro de assistência social fui questionado inclusive a senhora estava no momento onde eu fui questionado na cidade de Teoflotone por alguns profissionais da área sobre esse tema eu queria que a senhora explicasse melhor eu sei que a senhora colocou mas explicasse melhor qual a expectativa de pagamento muito obrigado com a palavra a secretária Elisabeth Juca deputado doutor Jean Freire eu acredito igual o senhor na equidade não na igualdade então se nós trabalharmos com equidade esse fundo ele tem que ir para onde as pessoas mais necessitam mesmo e se nós trabalharmos com vulnerabilidade essa equidade ela já vai ser atendida então é esse o nosso pensamento igual o senhor está me perguntando o senhor agora deixa eu fazer eu só estou falando o PPAG é o recurso das emendas de participação popular isso nós não somos nós que liberamos emendas e não nos foi não nos foi liberados inclusive nós estamos fazendo um esforço e tentando internamente a liberação dessas emendas porque para nós elas são muito importantes quanto ao piso mineiro o piso mineiro quando nós chegamos em janeiro ele estava atrasado é um valor pago é o cofinanciamento do estado no SUAS no sistema único de assistência social onde que nós passamos um valor que aí ele é deliberado por por tamanho do município necessidade para os municípios então é a parte do estado no financiamento do SUAS no município quando nós chegamos em janeiro ele estava ele está atrasado 23 meses e hoje em janeiro mesmo nós começamos a discutir o que podíamos passar eu sou originária de um município e eu sei quanto interromper um repasse contínuo você faz um planejamento e esse recurso não chega então eu conversei com o secretário de fazenda para pelo menos me conseguir um recurso que não fosse integral mas que fosse contínuo e ele me conseguiu 44% desse valor é isso que nós estamos pagando quanto recurso para trás e aí eu pedi nós precisamos pagar isso e nós não temos hoje eu não tenho do para trás dos 23 meses qual a possibilidade de pagamento nisso hoje e eu estou hoje conversando com o secretário de fazenda para complementar esse valor do ano de 2019 não sei se eu vou conseguir mas esses 44% nós estamos pagando em dia peço e pedir aos municípios que nos ajudem nesta cobrança desse piso mineiro foi isso que eu conversei com o senhor lá porque o prefeito quando vem cobrar o estado ele lembra de saúde e educação e não colocar na pauta o recurso de assistência social então se ele não me ajudar nessa cobrança fica difícil porque eu cobro e eles não têm essa participação desta cobrança ela não passa a ser tão importante ela é só da minha importância e não dos municípios então eu preciso que os municípios também me ajudem nessa cobrança para ser importante essa parcela mas eu venho fazendo um trabalho com o secretário de fazenda para nós tentarmos pagar ou aumentar essa participação mas para mim é pagar todo ele porque ele é de extrema importância esse recurso no município então é isso que nós viemos trabalhando com a palavra o deputado Jean Freire para suas considerações finais bem sobre o PPAG secretária a gente entende a gente sabe que não é vossa excelência que libera os recursos quem dera que fosse mas o que eu peço é que cobre bastante cobre bastante e aqui da assembleia a gente conte com a nossa voz para fazer essa cobrança também estou fazendo de todos os secretários fiz do planejamento também e ele ficou de avaliar isso inclusive de ver pagamentos de eventos que ocorrem inicia agora nesse domingo deputado Selim sobre a questão do fundo mineiro dizer que nós já solicitamos aqui uma audiência pública para debater isso quero convidar todos os colegas deputados também presidentes de comissões na comissão de participação popular e a gente entende e quero usar esse espaço também para convidar todos os municípios a estar aqui presente é importante essa voz de todos os municípios muito obrigado secretária muito obrigado aos colegas obrigado deputado Jean Freire agora como último inscrito convido para fazer sua palavra deputado coronel Henrique muito obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas prezada secretária Elizabeth Juca prezados membros da secretaria meu amigo Pelé subsecretário de esportes em nome de quem eu cumprimento os demais membros da equipe tenho certeza secretária que é uma tarefa grande liderar uma equipe tão numerosa e eu vou fazer aqui senhora me permite nesse momento representar o esporte senhora sabe da minha defesa do esporte e não o esporte só como desenvolvimento social mas também como saúde como educação o esporte de alto desempenho todos eles devem estar abarcados dentro da secretaria a senhora já comentou aqui a primeira indagação que eu faço não é uma indagação é novamente uma solicitação a respeito do GIMI a senhora sabe que em maio eu fiz um ofício solicitando a secretaria o posicionamento a respeito dos jogos do interior de Minas Gerais no dia 12 de junho durante o primeiro assembleia fiscaliza eu fiz esse mesmo questionamento para a senhora citando o histórico do GIMI são 35 anos e estive lá na subsecretaria e já me inteirei dessa mobilização da tentativa de captação de recursos com a CEMIG então é mais um reforço no sentido de que já estamos em outubro e o ano está acabando e aquela expectativa que seria na fase final lá em Uberlândia estamos aguardando faço esse pedido para a senhora de reforçar a importância de não deixarmos ter solução de continuidade nos jogos do interior de Minas Gerais e o segundo tema secretária e eu considero certamente o mais importante para a subsecretaria de esporte é a lei do incentivo ao esporte é uma uma estratégia para que a senhora não se apegue somente às emendas parlamentares nós precisamos trabalhar com as possibilidades existentes na lei e para isso eu apresentei um projeto de lei que é o projeto de lei número 780 de 2019 fazendo algumas considerações que o estado precisa se atualizar essa lei está defasada é uma lei de 2013 e somente através dessa lei que nós conseguiremos viabilizar o esporte como o esporte merece em Minas Gerais essa esse projeto de lei já foi para diligência junto à Secretaria de Fazenda eu solicito o apoio da senhora para que isso seja o oxigênio do nosso esporte alguns dados que eu trago a todos aqui hoje enquanto a nossa lei fala em 0,05% nós temos São Paulo com 0,2% e temos o Rio de Janeiro em 0,375% isso traz um número muito importante a senhora apresentou que a Secretaria já captou 14 milhões e se mantiver essa captação chegará ao final do ano fazendo o dever de casa e captando 18 milhões isso é menos do que um terço disponível no estado do Rio de Janeiro sendo que o Rio de Janeiro tem 92 municípios e Minas Gerais tem 853 então somente esse argumento já bastaria para mostrar como estamos defasados e desatualizados nessa abordagem de uma abordagem que não é gasto não é perda de receita para a fazenda e para o governo é investimento o esporte como investimento como eu disse aqui no início no desenvolvimento social o esporte como saúde o esporte como educação e trazendo também outras abordagens dentro desse projeto de lei para que nós tenhamos aquelas necessidades daqueles que precisam mais que sejam aplicados recursos em municípios com IDH abaixo de 0,7 isso também está incluso no projeto de lei então eu gostaria da senhora uma explanação sobre o que a senhora pensa e pedir apoio da senhora para que juntos possamos aprovar esse projeto de lei muito obrigado com a palavra a secretária obrigada coronel Henrique primeiro eu vou falar do DINI para nós eu estou esperando uma resposta desse mig agora final de outubro que para nós estou insistindo insistindo muito porque para nós nós não desistimos de fazer o DINI para nós não existe essa questão de cancelamento de DINI então nós estamos precisando só de um aporte de recursos com a lei de incentivo nós estamos fazendo uma consulta pública a lei do incentivo para ver o melhor a forma de execução e prestação de contas mas esse projeto de lei do senhor já deve estar numa diligência na secretaria mas não chegou para nós ainda é lógico que tudo que vem receita para nós na nossa secretaria é muito bem-vindo como operacionalizar eu não sei qual é eu nunca conversei com o secretário de fazenda sobre isso mas um aumento é muito bem-vindo e eu não falei para vocês que nós também estamos fazendo um trabalho na lei federal de incentivo para nós aumentarmos a nossa participação na lei federal de incentivo melhorar a nossa captação na lei federal hoje nós sabemos que os grandes captadores que oferecem captadores de recursos na lei de incentivo federal são grandes bancos como Itaú Bradesco não vem aportando recursos em Minas então nós estamos fazendo um trabalho junto com eles para aportar recursos em Minas que é uma forma também de a gente ajudar mas uma lei que aumenta a nossa participação no esporte ela é muito bem-vinda para a secretaria eu não sei como o secretário de fazenda vai ver essa diligência mas para nós ela é muito bem-vinda seria um fortalecimento da secretaria de esporte dos recursos da secretaria de esportes eu não conheço o projeto de lei do senhor se eu puder me passar para eu já dar uma lida e ficar preparada para a gente já fazer essa defesa lá dentro do do estado obrigado a secretária com a palavra o deputado coronel Henrique para suas considerações finais muito obrigado senhora secretária imediatamente eu vou passar aqui uma cópia do projeto de lei para a senhora e antes de encerrar eu gostaria também de junto nessa atividade do esporte junto com a educação eu não sei se a senhora tem conhecimento na semana retrasada através de uma intermediação nossa o minas tênis clube assinou um convênio com a polícia militar de minas gerais e o objetivo maior dessa parceria em que as escolas de esporte do minas atuarão na rede pública de ensino através dos colégios tiradentes para o minas é a captação a possível captação de futuros atletas e talentos mas especialmente para a educação é fortalecer mais ainda a importância do papel do esporte como um valor para o nosso jovem trazendo cidadania cultura e sobretudo disciplina muito obrigado e a senhora terá o meu projeto de lei imediatamente nas mãos muito obrigada obrigado deputado coronel Henrique agora mais um inscrito convido para fazer uso a palavra o deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente Zé Lins Centrocel boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes boa tarde especial em especial atenção a secretária de desenvolvimento da ciência social Elisabeth Juca os demais funcionários que fazem parte também da comitiva que está presente e nesse segundo ciclo de debates e discussão da prestação de conta do Assembleia Fiscaliza a gente ficou muito convicto que o grande problema a ser enfrentado é o orçamento esse orçamento que está chegando na casa e que precisará ter a participação dos deputados para incrementá-lo implementá-lo e ajudar nos pontos de conflito que nós percebemos aqui no movimento todo do debate e eu queria propor mas queria saber também da deputada se realmente esse é o ponto pior a ser da secretaria se esse é o ponto pior a ser enfrentado ou combatido haja visto que não dá para você fazer gestão se você não tiver um orçamento compatível com o que precisa ser feito e se esse for o ponto eu me proponho como membro da comissão de fiscalização financeira e orçamentária a fazermos audiências lá junto com as outras comissões é claro para criarmos também uma participação com as nossas emendas emendas de deputado emendas impositivas emendas de bancada que também ano que vem é uma novidade no nosso processo e aí sim nós criarmos uma organicidade capaz de minimizar os problemas seja pela ótica regional de cada deputado e aí sobraria então do orçamento geral do estado atender aquelas outras regiões que não tem representantes ou juntar tudo numa condição democrática de ajudar o estado no contexto geral eu queria saber se esse é realmente secretário o grande ponto de enfrentamento já visto até a grande diversidade de políticas públicas que foi absorvido na reforma administrativa porque é importante nesse momento isso ficar colocado como institucional para nós produzirmos novos fundamentos e novas fundamentações para atuarmos nesse problema que pode ser o pior deles e nós otimizarmos forças para revertermos a situação com a palavra a secretária Elisabeth deputado Fernando Pacheco eu brinco que eu sou a pessoa que vivo com pires na mão e peço mesmo peço e assim eu já estava me preparando para vir aqui com projetos e pedir a vocês emendas e vim conversando então o senhor está me adiantando um trabalho que eu iria fazer e não peço só emendas eu peço a fundações organizações todos onde posso ter recursos para atuar a política nós estamos lá porque nós precisamos agregar esses recursos para atingir os nossos objetivos então deputados isso é uma questão para o senhor se eu podemos marcar uma reunião onde eu trago os projetos para a gente conversar sobre a colocação de emendas isso é muito bom porque a gente vai num objetivo comum para termos um resultado mais efetivo então estou disposta só eu acho que eu que vou agendar com o senhor não é o senhor que vai agendar comigo não eu já vou marcar com o senhor para nós conversarmos para trazer essa questão de emendas que é muito importante para nós retorna a palavra ao deputado Fernando Pacheco já tem uma agenda marcada com a C10 para o dia 15 agora a gente pode começar por lá e depois vir até essa casa de leis novamente porque eu entendo que se o poder público legislativo e o executivo derem um sinal de bom exemplo de que está tentando enfrentar a situação com qualidade e com inteligência nós podemos também fazer uma mobilização social as empresas as entidades ONGs associações de moradores e tantas outras escolas faculdades e aí sim a gente pode enfrentar o problema com resolutividade a gente irá poder criar uma confiança mútua e aí não é só uma emenda de deputado ou de bancada ou um orçamento muito exíguo muito parco que poderá ser a justificativa para o não enfrentamento a situações sociais porque como o André então disse que nós vivemos num estado de bem-estar social o estado providência o estado social nós não podemos ver essas vulnerabilidades todas acontecendo esses crimes quando acontecem também contribuir para piorar o quadro e nós ficarmos só pensando num modelo de cobrança demagógica temos que ir para o campo da ação e eu acho que a emenda pode ajudar eu acho que a mobilização pode ajudar e se todos virem que cada um está fazendo o que pode muitos irão contribuir então eu quero parabenizar a Elisabeth pela condução do trabalho pela competência da mesma e a equipe toda também que está nos pondo de forma clara o ponto que precisa para poder fazer a palavra-chave a equidade oferecer mais principalmente a quem possui menos condições muito obrigado presidente ouvido todos os escritos eu agora vou passar a palavra para a secretária Elisabeth Juca para que ela possa fazer suas considerações finais e assim darmos prosseguimento para o encerramento dos trabalhos desta reunião eu gostaria de agradecer a participação nessa assembleia fiscaliza o quanto é importante para nós a assembleia fiscaliza foi uma questão criada pela assembleia onde nós viemos discutir os problemas da sociedade e nós acreditamos que resolver os problemas da sociedade é conversar com a sociedade qual essa casa representa então para nós é muito importante gostaria de agradecer a todos os deputados esse acolhimento e que estamos lá à disposição política pública se constrói por todos então nós temos que lá ficar discutindo e conversando com vocês muito obrigada agradeço a secretária quero só nesse final também registrar a secretária que é notório é notório a capacidade que a secretária tem com toda sua equipe em desenvolver as políticas públicas necessárias na área assistencial na área do esporte na área do lazer na área do desenvolvimento aqui da nossa nossa estado de Minas Gerais é muito notória a capacidade e a competência que todos vocês têm eu acho que a gente tem que concluir também e por todas as falas colocadas aqui é que nós precisamos além de emendas parlamentares além de todo o esforço junto com a bancada deputada federal com a bancada deputada estadual para que possa ajudar a CEDES mas nós temos que também deixar um apelo aqui forte um apelo forte mesmo ao governo do estado ao secretário da fazenda ao secretário de governo ao secretário de planejamento que possa dar condições a essa secretaria de desenvolver essas nove políticas públicas que são todas importantes no momento de crise secretária no momento de desemprego no momento que hoje nós estamos vendo a população de rua crescer a pobreza crescer nós não podemos enfrentá-la sem recurso e isso é preciso deixar registrado então deixo aqui essa manifestação ao final para que a gente possa dar condições ferramenta instrumento para que todos vocês possam fazer ainda melhor do que estão fazendo à frente dessa secretaria quero deixar um agradecimento especial a todos os deputados presentes mas um agradecimento especial às deputadas desse parlamento mineiro que se fizeram presente aqui com mais de 90% das mulheres do parlamento mineiro e que deram contribuições assim consideráveis para podermos trabalharmos essa área social que tanto faz bem a sociedade então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.